A gente vai fazer um bom jogo hoje, se Deus quiser, alcançar o objetivo. Obrigado, bom jogo, Roosevelt. Muito bem, a gente lembra que esse jogo é um jogo atrasado, da terceira rodada, e a gente traz agora a escalação da equipe do Maruinense durante a nossa transmissão, e a gente vai falar o que realmente aconteceu na equipe do Maruinense, que teve uma semana realmente muito conturbada com saída de jogadores e troca também no comando técnico. O time definido com Rodolfo no gol, camisa número 1, Capela na lateral direita, camisa número 4, Henrique 3, Azevedo, número 20, e o Ilha, camisa número 6. Charles 5, Douglas 8, Lucas, camisa número 7, e Matheus, camisa número 10. O ataque vem com Vinícius, número 9, Valdir, camisa número 11. O técnico, Itairino, é o Erival Santos, portanto, hoje que comanda a equipe da cidade de Maruinense. Fábio, agora você, o que é que você espera dessa partida, dois times que ainda não perderam no campeonato? Roosevelt, uma coisa a gente tem que falar, o Itabaiana é favorito, o Itabaiana tem tudo para conseguir mais uma vitória no campeonato, agora o Maruinense é aquela coisa, está como franco atirador, e aí vai tentar surpreender a equipe do Itabaiana. O Itabaiana está empolgado, venceu o Itabaiana, está invicto, é um time que pensa no título, comandado aí como presidente pelo grande Wilson Mendonça, o galego do futsal, acostumado a ser campeão, então é um jogo muito interessante. Antes de a gente conferir a arbitragem, eu vou voltar com o repórter Cláudio Rocha, e o destaque agora da equipe do Maruinense. Pois é, Roosevelt, o Maruinense aí cheio de surpresa esta tarde, na relação oficial enviada para a imprensa, mostrava aqui o Santos como o técnico interino, mas na verdade eu estou aqui com o Diego Luque, que chegou sexta-feira de Campinas, novo técnico da equipe do Maruinense, que aguarda esse jogo diante do Itabaiana, boa tarde. A gente acorda fazer um bom jogo, os meninos estão preparados, estamos com uma equipe boa aí, que vem buscando cada vez mais um resultado, a gente está a um jogo, uma vitória para alcançar a vice-liderança, então estamos bem focados, bem preparados para este jogo. Obrigado, Diego. O Roosevelt, lembrando que os jogadores entraram em campo com a camisa, alusiva a uma campanha do Ministério Público do Trabalho contra o trabalho infantil. A gente confira então o trio de arbitragem, na verdade o quarteto de arbitragem, o juiz central será o Michael Vinícius Freitas, será auxiliado por Eric Nunes Costa e Amanda Santos Oliveira, enquanto o Michel Lima Tavares será, portanto, quarto árbitro nessa partida que você confere daqui a pouco, aqui na tela da TV Atalai. A gente lembra que a nossa transmissão também é interativa, e durante nossa transmissão você vai poder participar pelo WhatsApp 996-520105, mandar sua pergunta, sua mensagem, até mesmo dizer que está acompanhando essa transmissão aqui na TV do Sergipanos, com exclusividade, mais um jogo de futebol que você acompanha na temporada 2021 do futebol aqui do nosso estado. Como é de praxe, aí você vê o estádio vazio, respeitando aí todas as normas sanitárias, diante desse momento que nós estamos vivendo, da pandemia do coronavírus, e também como é de praxe também o juiz sempre dando aí um minuto de silêncio e o carro no batalha. É, está muito bonito o estádio, muito bem cuidado, né? E tudo isso ajuda também a prática de um bom futebol. No momento que trilha o apito, o bola rolando no estádio até ouvindo Mendonça, você acompanhando conosco aqui na TV do Sergipano, as emoções do campeonato Sergipano, jogo atrasado da quarta rodada, e você acompanhando conosco aqui na TV do Sergipano, toca a bola o time do Itabaiá. Você vê que a bola foi virada lá pelo setor de Rio do Campo, voltando para o Diego Bispo. Tem a presença aqui do Hugo. Hugo que é prata da casa, jogadores mais experientes desse atual elenco. Voltando para o Diego Bispo, capitão da equipe, corre com a bola, perde a presença ali do Jacobina, prefere fazer um levantamento ali em profundidade, e o juiz, em cima ali o lance, acaba marcando a primeira falta do jogo. A gente repete que durante a nossa transmissão, você vai poder participar conosco, mandando a sua mensagem pelo 996520105. Nossa transmissão é também interativa, você teleinternauta também acompanhando através do portal A8 da TV Atalaia. Enquanto você vê o jogador do time do Itabaiana, se preparando para fazer a cobrança da falta, essa bola vai ser mandada dentro da área. E ali a movimentação na entrada da área do time do Maruinense. Levantamento do bolo foi feito, subiu de cabeça, você vê que deu uma engrossada por ali o Camisa, número dois jogador do time do Itabaiana, o Ramon. A bola acabou se perdendo para a linha lateral, estamos passando aí do primeiro minuto de bola rolando, neste primeiro tempo, são as emoções do Campeonato Sergipano, que você acompanha conosco aqui na tela da TV Atalaia. Serão 14 jogos, jogos eletrizantes. Muito abraço aí toda a população do Itabaiana, acompanhando essa partida também lá em Maruim, aliás, todo o estado de Sergipe, e você no Brasil, acompanhando também através do portal A8 da tela da TV Atalaia. Você vê que a equipe do Maruinense sai para o jogo, tentou fazer a fita por aqui, pediu a falta, o juiz não deu. A equipe do Maruinense sai jogando, recebe aqui, virou pelo setor direitinho do campo, Capela corre atrás da bola ali. O jogador Hugo acabou entrando ali de carrinho, colocando a bola para a linha lateral. Luiz, portanto, ali sinalizando o lance. Você vê que passamos agora dos dois minutos. Fábio, é um jogo, de duas equipes que ainda não perdeu. A equipe do Maruinense, aliás, vem de uma goleada, Eliane, da equipe do América, sete a dois, de repente, acabou aí tendo aí algumas dificuldades financeiras, jogadores que acabaram deixando a equipe, como também a própria comissão técnica. Como é que você vê esse momento do time do Maruinense, Fábio? É um momento difícil, é um momento muito esperado pela cidade de Maruin, depois de 15 anos, voltar à elite do futebol. Começou bem, mais esses problemas aí, falta de pagamento, o time com o empresário, o técnico foi embora, aí assumiu o interino. Hoje mesmo, foi anunciado a Uelival Santos, mas quem está no banco é o Diego Luque, que já é o novo treinador. Nem o supervisor do clube sabia que o novo treinador iria comandar a equipe hoje. Então, são coisas complicadas, e vamos aguardar dentro de campo, se isso vai atrapalhar. Você vê que o Douglas se prepara para fazer a cobrança da falta, essa bola vai choverá dentro da área, levantamento foi feito, espalma ali o goleiro Bruno do time do Itabaiana. Você vê que o Ilha vem buscar jogo, bota a bola para correr, vem a presença aqui do Técio Cajá, Técio Cajá tentou fazer o passe de cabeça, acabou perdendo bola, a recuperação foi feita para a equipe do Maruinense. Tem dois jogadores em cima ali do camisa número seis, o Luiz em cima do lance, acabou marcando a falta em cima do Ilha. Você acompanha as emoções do Campeonato Segipano, aqui na TV dos Segipanos. Estamos agora nos aproximando dos quatro minutos desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente traz aí os dois jogos de amanhã. Quebrou confiança que joga hoje pela Copa do Nordeste. Durante a nossa transmissão também, você acompanhando informações da equipe do Confiança, o nosso único representante na Copa do Nordeste, e também os jogos de amanhã pelo Campeonato Segipano. Você vê que o Douglas toca na bola, devolveu pelo goleiro da equipe do Maruinense, dá um chutão. A Baiana tenta aí marcar pressão, foi derrubado ali, o Juiz em cima do lance, marcando a falta em cima do jogador Tiago Santos. Rússio, o Douglas, o volante do Maruinense, ele fez um dos gols no título da segundona contra o Atlético Gloriense no Batistão. Um jogo muito intenso, e esse Douglas aí foi um dos destaques da partida, e continua. São seis atletas da equipe campeã da segundona que continuam nesse elenco para a primeira divisão. Está aí a informação do Fábio Telles, enquanto você vê o goleiro, o Rodolfo ali preocupado, é falta a palparecida para o time do Itabaiana, já passamos agora dos cinco minutos. Neste primeiro tempo, o Ila se prepara ali para fazer a cobrança, Diego Bispo também. Você vê que tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores na barreira da equipe do Maruinense. Falta a palparecida para o time do Itabaiana, muita demora, agora sim autorizou o juiz da partida. Se prepara ali, mandou um direto, espalma o goleiro, o Rodolfo fazendo a primeira e importante defesa do jogo. Petardo ali do jogador da equipe do Itabaiana. O goleiro Rodolfo nem se mexeu. Pegou meio que no susto, você vai rever o lance aí, um petardo do jogador Romão da equipe do Itabaiana. E a boa defesa do goleiro Rodolfo da equipe do Maruinense. Você vê que o time do Itabaiana sai para outra, levantamento de bola dentro da área, chega a zaga daqui do Maruinense, tirou. Voltou, o time tricolou, pressão, levantamento foi feito, chega a zaga, tirou mais uma vez. O time do Itabaiana, melhor nesses primeiros minutos, hein, Batalha? É, não seria de outra maneira, mesmo porque você vê o time do Maruinense meio que desorganizado, a partir, até mesmo de fora das quatro linhas, como o Fábio Teles disse, que há poucos instantes mesmo, nem mesmo a coordenação do clube sabia informar que o novo treinador já estaria no banco, e o Itabaiana como líder do campeonato, jogando dentro de casa, mesmo sem ter o fator torcida, mas tem o fator psicológico. E a iniciativa tem que realmente partir dele. Você que acompanha conosco esse jogo aqui na tela da TV Atalaya, né, dá pra perceber que o estádio, até vir no Mendonça, ganhou aí uma roupagem nova, vamos dizer assim, né, um visual, porque durante os dias, né, que antecediu a partida pela Copa do Brasil, a gente comenta já já, tem o time do Itabaiana, levantamento no bolo, foi feito, chega a zaga e acaba tirando de qualquer maneira. Então a gente dizia que durante os dias que antecederam o jogo da Copa do Brasil, e estava a equipe do Sergipe jogando contra a equipe do Cuiabá, o estádio, né, até vir no Mendonça, por sediar essa partida, acabou recebendo aí uma pintura, né, que acaba, não é, Fábio? Trazendo aí um visual diferente pro restante do campeonato. Com certeza, era uma reforma esperada, começou com a pintura, ficou muito bonito, o estádio até vir no Mendonça, é isso que a gente quer ver, o futebol vistoso, e a gente espera agora que o governo do estado também cuide desse gramado, que já completou 50 anos, e o placar eletrônico também precisa de reparos. É, eu tenho, se me permite, Rússio, eu tenho um carinho muito especial por esse estádio, porque enquanto secretário de esporte, lá em 2005, nós fizemos, à época, uma grande reforma, colocamos o placar eletrônico, que depois ninguém mais, colocamos os refletores, porque o estádio passou muitos anos aí sem refletores, colocamos cadeiras novas, então fizemos uma grande reforma, à época, e depois ele passou por uma outra reforma no governo Marcelo Deda, fechando inclusive o anel, mas de lá para cá, ele vinha necessitando realmente de alguns reparos, e a gente está vendo que agora, pelo menos assim, a princípio, em termos visuais, com exceção do gramado, a gente está vendo o estádio digno de uma partida de futebol. Com certeza, a gente sempre critica, mas é uma crítica construtiva, a gente quer melhorar o nosso futebol, então parabéns, a superintendente Mariana Dantas, parabéns ao governo do estado, pela pintura, mas ao mesmo tempo, a gente cobra um gramado melhor, e a volta do placar eletrônico, que é um charme a mais que o jogo de futebol. A época foi a doação do Banese, nosso presidente, ex-presidente Jair, que está padecendo, inclusive, de Covid, a gente faz aqui, pedido de orações, pela recuperação dele. Então, é isso aí, o povo quer ver, futebol bonito, gramado, muito bem aparelhado, com a bola rolando, como está o estádio de Lagarto hoje, o Paulo Barreto. Você vê que desce aqui, para o Itabaiana, que recebeu o jogador Tiago Santos, grandalhando o time triculou, já passou a bola por ali, para o Jacobina, o jogador da equipe do Itabaiana acabou cometendo a falta ali, balanço geral manhã, acorde bem cedo, e fique informado, com as primeiras notícias do dia, de segunda a sexta, às seis e meia da manhã, contra Mires Frantz, balanço geral manhã, que você acompanha aqui, na TV do Sergipanos, você vê ali a falta, em cima do jogador da equipe do Maruinense, jogador Hugo não quebra em cadeira, manda essa bola para a linha lateral, nós estamos agora, nos aproximando dos dez minutos, desse primeiro tempo, jogo atrasado, da quarta rodada, do campeonato Sergipano, que você acompanha em todas as emoções, daqui a pouquinho, a gente traz aí a nossa, primeira participação, do nosso telespectador, e também teleinternauta, do Portábal 8, o time do Maruinense, tenta aqui a progressão do lance, perde bola, a recuperação foi feita, através do camisa, número 5, o Charles, você vê que a virada foi aqui, pelo setor direitivo do campo, já fez a jogada, aparece o Douglas, para receber o passe, foi mal feito, retoma a bola, o time do Itabaiana, TV Atalaia, oficial do futebol, Sergipano, dedicação, honestidade e compromisso, a Diesel, há cinco anos, trabalhando por você, Tiro Itabaiana, sai para outra, levantamento de bola, foi feito, o tiro a zaga, já combina, toca de cabeça, ali para o camisa, número 8, o Levi, já fez a virada de bola, quem recebe é o Ramon, cruzamento de bola, foi feito, mal feito, na verdade, nem cruzou, nem fez o passe, aqui pelo Maranhense, sai jogando, você vê que tem muita dificuldade, Douglas na bola, já fez a virada lá, recebe o camisa, número 5, jogador Charles, cruzou a linha divisória, perto dele, tem a presença do Matheus, trabalhando o time do Maranhense, o time do Maranhense, que ocupa aí, a quarta colocação, do grupo B, e uma coisa curiosa, que com essa pontuação, Batalha e Fábio, o Maranhense, estaria na zona de classificação, do grupo A, uma vez que o segundo, colocado, é o clube esportivo, Sergipe, com a mesma pontuação, da equipe do Maranhense, já já, Fábio e Carlos Batalha, falam sobre isso, porque, a equipe do Maranhense, sai para outra, já recebeu aqui, na entrada da área, o time do Itabaiana, ali tenta, fazer a marcação, Douglas vem mais uma vez, recebeu ali, na entrada da área, vai pintar cruzamento, atenção, mandou um direto, a bola bate ali na zaga, confusão, chega, tirou de cabeça, Roosevelt, o juiz ali, marcando uma falta, favorecida pelo time do Itabaiana, eu vou voltar, com o repórter, Cláudio Rocha, com informações, O Roosevelt, o Maranhense, vem com um desfalco importante, o atacante, Luiz Fernando, de 23 anos, é o artilheiro do time estadual, com três gols, mas, ele acertou a transferência, para o Osaka, que disputa, a quarta divisão, do futebol japonês. Está aí a informação, do repórter Cláudio Rocha, a gente manda um abraço, aí, para o professor, Nilson Lima, em Itabaiana, que é torcedor, da Associação Olímpica de Itabaiana, concorrendo a essa transição, você vê que, nos aproximamos agora, dos 13 minutos, 12 minutos e 35 segundos, de bola rolando, por enquanto, 0 a 0, são as emoções, do Campeonato Sojipano, o time do Itabaiana, sai para outra, Ramon acabou, vacilando por ali, quem desce a equipe do Maranhense, recebeu a falta, jogador Valdir, acabou sendo derrubado, falta inclusive, poderia pintar o primeiro cartão, amarelo da partida, aquela batalha, Fábio, eu falava que, uma coisa curiosa, é que com essa pontuação, cinco pontos, no grupo B, a equipe do Maranhense, estaria aí na zona de classificação, no grupo A, para você ver que, há uma diferença muito grande, entre as equipes do grupo A, e também do grupo B. Exatamente, porque você vê, no grupo A, o Itabaiana, tem sete, quer dizer, oito, com este resultado de momento, o Sergipe, tem cinco, com quatro partidas, disputadas, empates, enquanto o Maranhense, tem cinco, com esse empate, iria a seis, né, e estaria realmente, na zona de classificação, existe um certo desnível, entre os dois grupos, e isso é um fato, que pode ser, analisado, através dos números. E aqui o Douglas se prepara, para fazer a cobrança, do tiro de canto, o primeiro da partida, você vê toda a movimentação, dentro da área, levantamento e bola, foi feito, lá, a equipe do Itabaiana tirou, ali o Técio Cajá, tentou fazer a recuperação, tem volta, a equipe do Maranhense, ela foi tocada ali, para a linha lateral, são as emoções, do Campeonato Sergipano, você vê o técnico do time, triculou, o Evandro Guimarães, ali, gesticulando, orientando a sua equipe, quanto isso, dessa equipe do Maranhense, jogador Capela, ali, já fez o passe, quem aparece é o Lucas, para receber, tentou a presença do Valdir, mandou direto, a bola passou ali, à direita do arqueiro, Bruno se perdendo, para a linha de fundo, jogo movimentado, Valdir? Jogo bom, o Maranhense, no início, estava coado, pressão do Itabaiana, mas agora, o Fantasminha, já começou a gostar do jogo, faz aquele estilo, 4-3-3, o Valdir, aí, chegando na frente, e já começou a incomodar, a defesa do Itabaiana, sobre a questão da classificação, e a diferença de pontos, o torcedor fica confuso, mas, a referência, é, cada grupo, porque, o time de um grupo, enfrenta, o do outro grupo, por exemplo, Itabaiana, é do grupo A, e o Maranhense, é do grupo B, então, essa diferença, vai ser até o final do campeonato, e a gente pode ter sim, um time classificado, com menos pontos, do que da outra chave, e um time rebaixado, também, com mais pontos, ou até menos, do que do grupo contrário, isso confunde a cabeça do, do torcedor, mas foi um regulamento, aprovado pelos 10 clubes, e resta a gente, apenas, informar. É, isso ocorre em qualquer campeonato, do mundo, Ruzio, campeonato brasileiro, campeonato carioca, paulista, quando existem dois grupos, existem campeonatos, até com quatro grupos aí, essas distorções, e o torcedor, às vezes, fica revoltado, ele não entende, meu time fez 20 pontos, e não chegou na final, e o outro fez 15, foi campeão, mas é como disse o Fábio, é questão de regulamento, e todos assinam, antes de começar o campeonato, olha a falta. Você vê a falta ali em cima, do camisa número 7, Otávio, do time do Itabaiana, e a cobrança aí, para ser feita, Técio Cajar, ali se preparando, enquanto você vê o goleiro aí, goleiro alto da equipe, o maronense Rodolfo, ali preocupado, essa bola vai choverar dentro da área, na entrada da área, tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores da equipe do Itabaiana, aqui o Ila, levantamento foi feito, ali nas mãos, em dois lances, o goleiro Rodolfo ali, praticando a defesa, olha a gente lembra, você que acompanha as emoções, do futebol aqui do nosso estado, aqui na telinha da TV Atalaia, Record TV, a gente lembra que também tem as emoções, do campeonato carioca, e hoje tem Bangu e Fluminense, um jogaço, que você acompanha, às nove da noite, a bola vai rolar, de novo, para Bangu e Fluminense, mais um jogaço, do campeonato carioca, que você também acompanha, aqui na TV dos Sergipanos, você com certeza, não vai perder, logo mais, às nove horas da noite. O grande Bangu, que teve fase áurea, no futebol carioca, lá para a década de 60, eu era menino, tivemos um tradicional jogo, que eu acompanho a história, olha, sabe, esse que é em 66, ao Mi Pernambuquinho, é no centroavante, do Flamengo, e que saiu batendo em tudo, que é jogador do Bangu, e o jogo acabou, foi a final do campeonato, o Flamengo foi campeão, ganhando 3 a 0, mas o Bangu, financiado pelo bicheiro, Castor de Andrade, já deu muito trabalho, no futebol carioca, e no futebol brasileiro também. Então, logo mais à noite, então, imperdível, Bangu e Fluminense, as emoções do campeonato carioca, enquanto você vê aí, o jogador, camisa número 9, o jogador Tiago Santos, que acabou se sentindo ali, naquele último lance, aí você vê o goleiro Rodolfo, gesticulando. Ô, Rúzio, se me permite uma coisa, e Fábio também, veja bem, eu fico a imaginar, como é que, só sendo louco, ou muito corajoso, para uma pessoa, no momento, ser dirigente do futebol, aqui, como é que se sustenta, como é que se consegue dinheiro, para pagar uma folha dessa, do Maranhense? Itabaiu, ele ainda tem um comércio pujante, ainda tem empresários, que colaboram, essa semana, eu vi uma cena, que deu pena, o Sergipe arrecadando, no jogo contra o Cuiabá, 20 mil reais, que ele precisava pagar a despesa, daquela partida, quer dizer, a pandemia traz tudo isso também, sem renda, sem público, os patrocinadores somem, né, então, é uma situação muito difícil, que estamos atravessando. Mas é a mágica, né, do futebol, que acabam se superando, trazendo entretenimento, você vê que tem muita gente, em casa, né, por conta da pandemia, estamos aí, né, vivendo aí momentos, de restrições, né, e logicamente, que o futebol acaba sendo aí, um divertimento, para toda a população, e logicamente, que a TV Atalai, tem sido os olhos, dos torcedores, seja de pano, nesse campeonato, onde o torcedor, não pode ir aos estádios, e principalmente, nesse período, contra o barro de pandemia, e a mágica do futebol, né, que acaba, fazendo com que a equipe, se supere, diante de tantas as dificuldades, a exemplo da equipe, do Maruinense, que mesmo com tantas dificuldades, está aí, brigando aí, por uma clássica ação, no seu grupo B, do Campeonato Sergipano, você vê que estamos agora, nos aproximando, dos 19 minutos, rodados, desse primeiro tempo, 0x0, jogo truncado, tem alguém melhor, na partida, Fábio? O Itabaiana, está melhor, mas o Maruinense, já conseguiu, equilibrar um pouco o jogo, agora uma falta dura, o Michael, pode chegar aí, aplicar o primeiro cartão amarelo, mas no jogo, está mais equilibrado, o Itabaiana, claro, toma mais a iniciativa, vai para cima, mas o Maruinense, já começou a aparecer lá no ataque, o Fantasminha, já começou a colocar aí, as manguinhas para fora. A gente abraça aí, enquanto você revê esse lance aí, da falta em cima do Ila, a gente abraça aí o Rogério, né, Sobral, que é prefeito, da cidade de Ribeirópolis, que é um teleespectador, ou um teleinternauta, do Portava 8, assíduo, né, dos jogos, do nosso futebol, e está sempre interagindo conosco, você vê a falta apobrecendo, o Prontinho do Itabaiana, Ila, Tércio também na cobrança, levantamento no bolo foi feito, subiu a cabeça, passou por todo mundo, confusão dentro da área, você vê que tirou a zaga, no momento que chutou ali fora da área, embora fraca nas mãos, do goleiro Rodolfo, quando agora são 20 minutos, e bola rolando, equipe do Maruinense, que fez três jogos, até aqui no campeonato, na primeira partida, acabou empatando, contra a equipe do Segipe, no jogo de abertura, né, do campeonato segipano, nessa temporada 2021, depois, acabou também empatando, contra a equipe do Frei Paulistano, em 0x0, e na sua última partida, aplicou a maior goleada do campeonato, derrotando a equipe do América, pelo placar de sete tentos a dois, então é essa a campanha importante, da equipe do Maruinense, ocupando aí, a quarta colocação, no grupo B, o time do Itabaiana, saia para outra ali, na verdade, a equipe do Maruinense, reclama de uma falta, que não foi marcada, o time tricolor, sai para outra, Ramon recebe, abre lá, para receber, também a presença, do jogador Jacobina, aparece aqui, o camisão pelo cinco, experiente, Jacobina, já cruza a linha divisória, devolvendo ali, para o Diego Bispo, jogador Ila, também aparece para receber, no centro gramado, tem o jogador Técio Cajá, preferiu tocar para o Hugo, o Hugo tocando ali, para o camisa sete, o jogador Otávio, recebeu a falta, o Giz deu vontade, no lança, essa bola foi tirada, pelo setor direto do campo, já recebeu o jogador Ila, vai para lá, vai para cá, são dois jogadores, em cima dele, voltando para o Ramon, Jacobina, aparece para receber, é o time tricolor, tentando aí, se mandar para o ataque, o Hugo toca na bola, devolvendo aqui, com o jogador Paulinho, o Paulinho acabou fazendo, o passe errado, as emoções, do campeonato sujeitano, você acompanha aqui, na tela da TV Atalaia, oficial do futebol, seja o pano, Lojas Douglas Med, tudo para sua saúde, conforto e bem-estar, maiores informações, acesse, www.douglasmed.com.br, ou Instagram, arroba, Lojas Douglas Med, Você vê que a equipe do Maravilhense, chega ali, cruzamento de bola dentro da área, zagueirão do time tricolor, Diego Bispo de cabeça, colocando a bola para a linha de fundo, a gente fala agora há pouco, sobre a campanha, até então, até aqui, da equipe do Maravilhense, já a equipe do Itabaiana, empatou com o Dorense, em 0 a 0, foi o seu primeiro jogo do campeonato, depois, ganhou do Boca Juniors, por 1 a 0, e na última partida, talvez aí, o jogo mais importante do time, do Itabaiana, nesta etapa da competição, acabou vencendo a equipe do Confiança, pelo placar de 2 a 1, resultado que deu a liderança, aí, ao time tricolor. E o rebu, muito grande no time do Confiança, né? Pois é, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, você vê que cruzamento de bola dentro da área, chega a zaga, tirou de qualquer maneira, a equipe do Maravilhense, fez aí o levantamento, retoma o time tricolor, pode explorar o contra-golpe, por aqui, a bola foi virada, tenta ler a presença, o jogador Tiago Santos, e retoma a bola a equipe do Itabaiana, através do jogador Ramon, tem a opção do Paulinho, já fez a fita, o Ila, pede bola lá, pressentou a esquerda, só que já estava em pedimento, camisa número 11 da equipe do Itabaiana, passamos agora dos 23 minutos, esse pedimento aí, marcado pela Amanda Santos Oliveira, que é auxiliar número 1, deste quarteto que apita o jogo, você vai rever o lance? Nenhuma dúvida, né Fábio? Não, nenhuma dúvida, impedimento claro, a presença feminina na arbitragem, Sérgio Pana, cresce cada vez mais, as mulheres estão empolgadas aí, com a presença na FIFA, da nossa Thais Lani Melo, isso é muito importante também, e falando também um pouco do Maruinense, o quarto jogo é o terceiro técnico, nos dois empates, o técnico era Romeu Vieira, na goleada contra o América, o interino, o Erival Santos, que hoje seria o técnico, mas hoje já assumiu o Diego Luque, quatro jogos, três treinadores para a equipe do Maruinense. Enquanto você vê aí a parada técnica, que também é de praxe aí nesse campeonato, jogadores aproveitam aí para tomar aquela água, receber as últimas informações aí dos seus treinadores, deixa eu aproveitar para trazer aqui uma promoção legal, porque você tem agora a oportunidade de participar da Ação Solidária Douglas Média e TV Atalaia. Serão doadas 13 cadeiras de rodas para quem precisa durante as transmissões do Sergipão 2021. 13 pessoas serão beneficiadas por esse ato de amor. Para participar é muito simples. Você envia aí um WhatsApp para o número 996520105 com um vídeo de até 30 segundos, falando da importância da cadeira de rodas em sua vida ou na vida de quem você ama. Os três melhores vídeos selecionados pela equipe irão à votação popular no Instagram, lojasdouglasmed, né, arroba lojasdouglasmed. Você entra agora no Instagram, TV Atalaia, e confere, portanto, todo o regulamento. Então, para você que é telespectador da TV Atalaia, do futebol sergipano, uma grande promoção que, na verdade, é uma ação solidária numa parceria da Douglas Média e também da TV Atalaia. Você acompanhando alguns lances desses 24 minutos, desse primeiro tempo, jogo igual, hein, Batalha? É, igual o Flávio foi muito feliz quando ele disse há minutos atrás de que a equipe do Maruinense começava a dar algumas estocadas, né, porque o Itabaiana começou sem o absoluto das ações. Mas depois o Maruinense foi se soltando, conseguiu, inclusive, escanteio, conseguiu uma falta um tanto quanto perigosa e o jogo hoje, neste momento, está igual por igual. E a gente sabe que mesmo com esta indefinição da equipe do Maruinense, com relação a treinador, quatro jogos, três treinadores, mas o plantel é um time que está, pelo menos, com disposição. E isso é muito importante em uma partida de futebol. E aqui na TV Atalaia, você confere de segunda a sexta, o Balanço Geral Tarde, né, às 11 horas e 50 minutos. O Sérgio Cursino apresenta as notícias que foram destaque durante toda a manhã. Balanço Geral Tarde, que também você acompanha aqui na tela da TV Atalaia, e a TV do Sérgio Cursino. Você vê que a equipe do Maruinense tenta sair para outra. A bola sobra aqui com o jogador Lucas, já fez a virada de bola, subiu de cabeça, retoma a bola o time do Itabaiana através do Otávio. Você vê que houve ali a falta em cima do camisa número 7 da equipe do Itabaiana. Eu volto com a repórter Cláudio Rocha, com mais informações. Esse é o terceiro jogo do Itabaiana aqui no Etelvino Mendonça. Até o momento, 100% de aproveitamento. Duas vitórias em dois jogos. A última, sobre o Confiança, por 2 a 1. Está aí o repórter Cláudio Rocha. Agora há pouco, o Batalha falava sobre a equipe do Confiança, que se o campeonato terminasse hoje, não se classificaria para a próxima fase do campeonato. Logicamente que nós estamos falando ainda de um campeonato que está no seu início. Embalando os dois grupos. Inclusive a equipe do Confiança tem uma partida a menos na competição. Mas como é que você vê esse momento da equipe do Confiança, que joga logo mais às 18h15 pela Copa do Nordeste. Perder um clássico não é nada bom, hein, Batalha? Não é, não é. Agora, eu acho o seguinte, que a torcida do Confiança é que está também ajudando a desestabilizar a equipe. porque eu acho o seguinte, sabe, Fábio e Roosevelt, você não pode ser passional ao torcer para a equipe de futebol, embora a grande maioria das torcidas sejam passionais, porque o Confiança, o ano passado, teve um brilhante ano. O time foi campeão, Sérgio Pano. O time classificou-se para a semifinal da Copa do Nordeste, só não chegou à final porque perdeu no Bahia com gol às 40 minutos do segundo tempo. A equipe manteve-se na Série B, e mais do que manteve, se você lembrar bem, Roosevelt, até metade do campeonato, 18, 19 partidas, o Confiança estava até sonhando em subir para a Série A. Então, o torcedor não pode exigir demais num período de transição como este. O Confiança tem um jogo a menos? Mas, por exemplo, ele vai ganhando a próxima partida, ele já chega a nove pontos, já sobe e começa a embolar. Então, eu não concordo com determinados tipos de comportamento, porque a gente sabe que o trabalho da diretoria do Confiança é um trabalho sério e é um trabalho que visa o acerto. Nem sempre você acerta, mas o objetivo é este. Estamos agora nos aproximando dos 29 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto, 0x0. São as emoções do Campeonato Sergipano nesta temporada 2021. Você acompanha 14 jogos aqui na TV dos Sergipanos. Tem pergunta do nosso teleinternauta. Daqui a pouco você vai acompanhar aí na tela. Você que participa conosco, interage conosco pelo 996520105. O Maruinense pode surpreender a Daílte Souza, da cidade de Campo do Brito, que faz essa pergunta. Já já batalha. E Fábio Teles responde. Você vê que passamos agora dos 29 minutos. Jogo realmente muito pegado. Pode surpreender o time do Maruinense, na sua opinião, Fábio? O objetivo do Maruinense no campeonato é permanecer na primeira divisão. O time começou muito bem. Se conseguir resolver esses problemas extra-campo, com certeza o Maruinense vai conseguir o objetivo, que é permanecer na primeira divisão. Daí, a surpreender e a classificar para a semifinal, eu já acho muito difícil. Até porque que no grupo da equipe do Maruinense, tem equipes, Lagarto, por exemplo, que exatamente disparou na competição. Além do Boca Juniors, a equipe do Confiança, que logicamente é uma das equipes favoritas para conseguir vaga na próxima fase do campeonato. Seria essa fase do Lagarto o dinheiro do Diego Costa, Fábio? Também. Também? Seria também. Não só o dinheiro, porque nos últimos dois anos teve o dinheiro do Diego Costa, e ano passado, inclusive, o time foi rebaixado. Se não fosse a pandemia, a mudança de campeonato, a mudança do regulamento, o Lagarto hoje estaria na segundona. Mas houve essa virada de mesa, e o Lagarto se organizou, trouxe o Betinho, que eu acho que é mais responsável por isso do que o dinheiro do Diego Costa, mas claro que com estrutura tudo melhora, e o Lagarto é um sério candidato ao título. Agora, deixa eu fazer uma colocação aqui, o Ruzio. É que muita gente pensa que o dinheiro do Diego Costa, que vem para cá, é por bondade dele, é pelo coração grande, você sabe que não é, né? Vem com força de contrato a venda dele, é como o Bahia, por exemplo, tem talisca. Até hoje, quando existe uma negociação, aí recebe um percentual. Diego Costa está sendo sondado agora pelo Grêmio, né? O Grêmio está colocando dinheiro em cima para trazê-lo de volta ao Brasil, e aí vai ser mais uma graninha para o Lagarto. E aqui, pinta o primeiro cartão amarelo da partida, esse lance aí mais uma vez, o Otávio acabou recebendo a falta, e surgiu aí o primeiro cartão amarelo da partida, Cláudio Rocha. Exatamente, confirmando, Otávio, camisa 7 do Itabaiana, cartão amarelo. Olha, e amanhã, 1h30 da tarde, tem um grande sucesso das telonas no Cine Maior. Não perca, o Roubar é uma arte. 1h30 da tarde, no Cine Maior, que você também acompanha aqui na TV dos Segipanos. Interessante o título desse filme, viu? Roubar é uma arte, tem tanto artista, ladrão aí. Pois é, e aqui desce o time tricolor, levantamento de bola foi feito, só que já havia ali jogadores em impedimento da equipe do Itabaiana, quando agora estamos chegando aos 32 minutos deste primeiro tempo, por enquanto 0x0, com esse resultado, a equipe do Itabaiana se mantém na liderança do Grupo A, você vê jogador da equipe do Maruinense ali caído, pedindo o atendimento, e a equipe do Maruinense continua em vítima, porque foram três jogos com dois empates. E uma vitória, e com esse empato a equipe continua invicto ainda no campeonato. O Rúzio, eu vibro muito, porque como o Fábio falou, 15 anos o Maruinense estava fora, com o retorno do Maruinense, que nunca chegou a ser uma estrela de primeira grandeza do futebol de Sergipe, mas teve uma fase áurea, notadamente na virada da década de 80 para 90, com a construção do estádio, lá o estádio Antônio Carlos Valadares, lá na cidade de Maruim, que depois foi abandonado. Eu me lembro, eu estava presente na inauguração daquele estádio, foi a seleção olímpica do Brasil que veio para cá jogar com grandes jogadores que se revelaram. E aqui dessa equipe do Maruinense já recebeu, já fez a fita ali, foi derrubado, o juiz pediu a falta, pode completar aí. Não, então eu dizia, a seleção olímpica do Brasil veio inaugurar aquele estádio, que fica ali às margens da BR, então foi a época de pujança do Maruinense, e depois o time decresceu de uma forma tal que passou 15 anos afastada. Então a gente espera, sem demérito para nenhuma das outras equipes, mas tem equipes aí que são caçulas, por exemplo, o Atlético Gloriense, a Dorense, a equipe nova também. América de Pedrinhas. América de Pedrinhas e tal. Então, não fazem parte da tradição do nosso futebol, como faz a equipe do antigo CSM, Centro Esportivo Maruinense. E quando eu lembro do Maruinense, logicamente que a gente lembra do jogador que foi um dos maiores ateneiros. Oséias, é verdade. Uma participação do Atlético do Paraná, do Palmeiras. Vamos voltar com o repórter Cláudio Rocha, com informações aí direto da Teovina Mendoza. É, Roosevelt, para registrar que o prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, e o ex-prefeito Valmir de Francisquinho, estão assistindo ao jogo aqui na TV Atalaia. E em nome de toda a equipe do jornalismo, da TV dos Sergipanos, a gente abraça também o aniversariante do dia, o companheiro Raimundo Macedo. É, Raimundo Macedo hoje completa mais uma primavera, como a gente sempre chama. E ontem foi o aniversário do querido companheiro, nosso comentarista aqui, Otacirio Leite, que está de férias. E ontem também aniversariou. Então, para esses dois queridos amigos, parabéns, muita saúde, muitas felicidades. E também aí para os queridos amigos de Itabaiana, Adailton Souza, e o prefeito Valmir de Francisquinho. Todos acompanhando as emoções do futebol, aqui na tela da TV Atalaia, oficial do futebol, Sergipano. Gê Barbosa é de casa, é da gente. O curso que eu fiz na Rádio Bernardo. E aqui descia mais ou menos o time do Maronense, foi derrubado o juiz em cima do lance, marcando a falta. Já veio a reclamação do jogador da equipe do Itabaiano, camisa número 8, jogador Levi. Mas o juiz bem colocado, sinalou a falta, favorecendo para a equipe do Maronense. Se cobrar, você vai rever o lance aí, a falta cometida do camisa número 8 da equipe do Itabaiano. Enquanto isso, Douglas se prepara para fazer a cobrança mais uma vez. Já passamos agora dos 35 minutos e bola rolando. A gente lembra que logo mais à noite, a partir das 9 horas, tem as emoções também no Campeonato Carioca. Tem Bangu e Fluminense. Mais um jogaço do Campeonato Carioca, que você acompanha também aqui na Record TV, TV Atalaia. Dois jogadores na barreira do time triculou. Douglas se prepara para fazer a cobrança. Você vê no seu vídeo também o goleiro Bruno, preocupado. Ali na entrada da área, levantamento e o bala foi feito. O subírio, cabeça e espalma, bateu na trave. Vai pintar o gol, chega a zaga do Itabaiana, tirando de qualquer maneira. O juiz ali assinalou um lance regular de ataque. Mas, na verdade, aos 36 minutos, foi o lance mais interessante do jogo, Fábio. Exatamente. O Maruinense chega pouco, mas está chegando com perigo. O Itabaiana continua tendo mais iniciativa, mas o primeiro tempo vai aí chegando à sua parte final de forma igual. Resultado justo. E por esse lance, se tivesse um vencedor na partida, seria o Maruinense. Então é muito interessante esse jogo, porque é um time que é líder de um grupo, o outro é quarto do outro grupo, mas mostra o equilíbrio nesse início de campeonato. Tem muita gente nos acompanhando em Itabaiana, abraçando o Romerito, né? O advogado Romerito também, torcedor do Ferrenho, do time Tricolor, acompanhando a nossa transmissão. E aqui na TV Atalai tem o Tolerância Zero. Notícias policiais na capital, no interior do estado, no Tolerância Zero, com o Claudio Luiz, que você acompanha de segunda a sexta também, aqui na TV do Seja de Pá. Estamos chegando aos 37 minutos. Você vê aí o seu vídeo, o Paulinho já fez a cobrança do arremesso lateral. Itabaiana tenta furar o bloqueio da equipe do Maruinense. A bola chega aqui nos pés do grandalhão Thiago Santos. Acabou deixando a bola sair para a linha lateral. O jogador Paulinho se aproxima ali para fazer a cobrança. Essa bola vai ser mandada dentro da área. Chegando aos 37 minutos. Campeonato do Seja de Pá, que você acompanha aqui na TV do Seja de Pá. O levantamento de bola dentro da área. Você vê que chega ali, o jogador camisa, número 8. Sobrou, atenção, mandou um direto. Espalma o goleiro. O Rodolfo mandando a bola para a linha de fundo. Uma defesa sensacional do goleirão da equipe do Maruinense. Num tiro ali do jogador Thiago Santos. A equipe do Itabaiana, você vê todo no seu vídeo. Camisa 9 do time, trecolou-se lamentando. Porque foi o melhor lance do jogo do time do Itabaiana. Ele recebeu de pé na canhota. Mandou um direto. Uma defesa sensacional do goleiro Rodolfo. Mandando essa bola para a linha de fundo. E está ali caído o goleirão do time do Maruinense, Fábio. Exatamente. Agora fica tudo igual. O quase gol da equipe do Maruinense com a bola na trave. E agora essa grande defesa do goleiro Rodolfo. Houve o kick da bola no gramado antes da defesa. O Thiago Santos quase, quase faz o gol do Itabaiana. E é isso. O jogo está melhorando. E daqui a pouquinho, prepare a garganta que você vai narrar gol. Esse quase igual ao seu foi sensacional. Porque realmente, naquela cobrança de falta que assustou o goleiro Bruno, da equipe do Itabaiana. Porque na realidade ele não saiu, ele esperava um cruzamento fechado. E o cruzamento veio tanto quanto aberto para a cabeçada do jogador do Maruinense. E essa agora também, o goleiro da Olímpica de Itabaiana, aliás, o Maruinense, o Rodolfo, ele não esperava que o jogador do Itabaiana conseguisse se livrar na área e conseguisse chutar a bola. Vai lá. E aqui o tiro de canto, o levantamento do Loura foi feito, subir de cabeça, espalma o goleiro Rodolfo. Já vê ali falta em cima dele, ali o juiz deu falta de ataque. Meu caro Carlos do Batalha, você gosta da dupla Maiara e Maraíza? Certamente que sim, né? É, Maiara e Maraíza é sucesso. Então amanhã, a partir das três e quinze da tarde, no Hora do Faro, você curte aí o sucesso da dupla Maiara e Maraíza, né? Na Hora do Faro, que você também acompanha aqui na tela da TV Atalaia, a partir das três e quinze da tarde, né? Enquanto você revê o lance aí do goleiro Rodolfo, que com aquela defesa, né? É grandalhão aí, né? Um goleiro que tem uma estatura realmente muito elevada aí, goleiro da equipe do Maruinense. Os braços longos aí, né? Então isso facilita, né? Goleiro alto assim, né? Há quem diga, há quem não gosta muito de goleiro alto e vocês se lembram muito bem de Jairo. Lembram-se de Jairo? Que era do Curitiba e nunca teve oportunidade na seleção porque não gostava de goleiro alto, né? E aqui a equipe do Maruinense sai pra outra. Lucas, a bola, já tocou ali dentro da área. Ele tentava ali a presença do jogador Vinícius. Apenas acompanhou o lance ali, o zagueirão Hugo da equipe do Itabaiana. E a bola se perdeu pra linha de fundos. Passamos agora dos quarenta minutos. Rodados desse primeiro tempo são as emoções do Campeonato Segipano que você acompanha aqui na tela da TV Atalaia. A oficial do futebol, o segipano. Maratá, o melhor que há. O Rússio não é, deixa eu fazer uma correção aqui, não é gostar de goleiro alto. O goleiro deve ser alto, ter uma estatura boa, tipo 1,88m, 1,90m, por exemplo, que era a altura de Marcos, Tafarel. Esses goleiros assim. Agora, alto demais, passando aí é melhor jogar basquete. Porque pra ir lá no cantinho, pra pegar uma bola, pra você mergulhar, é meio complicado. Agora, tínhamos as exceções. Aqui, vocês não alcançaram, mas o Sergipe teve um goleiro fantástico, que era Raimundinho, que jogava no Confiança. Acho que devia ter um metro e meio, um metro e sessenta e cinco, por aí. E pegava até pensamento. Quando era jogo contra o Sergipe, então, Nossa Senhora. Lembra também do Dilso, que foi um grande goleiro, com passagem pela equipe do Sergipe, que também não tinha essa estatura toda. Zé Luiz Requeijão também, não era muito alto. Você vê que dessa equipe do Maruinense recebeu. O jogador estava ali em impedimento, sinalado ali pelo assistente número dois. Mandando um abraço aí para o Alex, da rua Monsenhor Constantino, em Itabaiana. Acompanhando essa transmissão, dizendo show de transmissão da TV do Sergipe Panos. Muita gente na cidade de Serrana acompanhando conosco essa transmissão. E, por enquanto, zero a zero. As emoções do Campeonato Sergipe Panos, que você acompanha aqui na tela da TV Atalaia. Ótica Santana, essa é daqui. Quanto você revê o lance aí do impedimento, marcado pelo juiz da partida, da equipe do Maruinense. A equipe do Itabaiana sai para outra, levantamento e o bola foi feito, subiu de cabeça, vai passando e espalma o goleiro. E o Rodolfo, mais uma vez, mandando a bola para a linha de fundo. Mais uma defesa importante do goleirão da equipe do Maruinense. Camiciada na bola. O Rodolfo, de mão trocada, mandou a bola, portanto, ali para a linha de fundo. E nesse lance aí, o jogador da equipe do Maruinense acabou. Você vai rever o lance aí, o levantamento e bola foi feito. Ali a camiciada do camisa número sete, o jogador Otávio. Tem mais uma grande defesa que, por enquanto, é o nome do jogo, Fábio. Exatamente. Goleiro Rodolfo, goleiro jovem. A equipe do Maruinense é muito jovem. É uma equipe, já que batalha foi em questão financeira, bancada por alguns empresários do futebol. E vai fazendo uma boa partida. O Itabaiana melhorou agora no final, voltou a dominar o jogo. E o Itabaiana, é claro, é o grande favorito para vencer essa partida. A gente lembra que a nossa transmissão é também interativa, né? Você acompanha através do YouTube da TV Atalá e o portal A8, né? Então você, teleinternauta, também poderá participar conosco, mandando a sua pergunta, a sua mensagem. Até mesmo dizendo que está nos acompanhando, né? Para o zap 996520105. Você participa conosco, né? Nessa transmissão que é também interativa aqui na TV do Seja e Panos. Já estamos agora nos aproximando dos 44 minutos. João Grilo, também em Itabaiana. Docedor do time Tricolor. Tem chicola também, né? É, acompanhando nessa transmissão. Grande João Grilo. Ô, Rúzio, você falou há poucos instantes o goleiro Bruno pulou de mão trocada. Você sabe a origem e quem foi que começou essa história de mão trocada? Não sei, mas gostaria muito de saber. Muito bem. Você sabe que a maior escola de goleiros é da Argentina, né? Os argentinos são considerados os grandes goleiros no futebol. E teve um goleiro que jogou na seleção argentina no início da década de 70, o Butice. E que jogou aqui no Corinthians, jogou no Bahia, jogou no Bangu. Olha o lance. E aqui desce o time Tricolor, levantamento de bola foi feito ali. Na verdade foi um passe ali dentro da área mal feito. O jogador do time Tricolor acabou correndo ali atrás da bola, mas não alcançou. Segue aí, Batalho. E aí ele tinha o braço esquerdo dele, era um pouco mais curto do que o braço direito. Então quando a bola era tocada um pouco mais distante, ele se esforçava e trocava a mão e conseguia fazer a defesa. Com isso chegou simplesmente a seleção brasileira, a seleção argentina de futebol. A história da mão trocada. Chegamos agora aos 45 minutos. O repórter Cláudio Rocha já informa que iremos até os 49. Tiro Itabaiana sai para outra, 0x0. Através daqui do Técio Cajá, tentava a presença do Jacobina, perde bola. Vai ligar o contra-golpe, a equipe do Maruinense, bota a bola para correr. Você vê que chegava ali o zagueirão. Jogador Diego Bispo colocando a bola para a linha lateral. O arremesso lateral que favorece para o time do Maruinense. Estamos agora nos aproximando dos 45 minutos. E 40 segundos desse primeiro tempo. Jogo atrasado aí da quarta rodada que você acompanha em todas as suas emoções aqui na TV do Sergipano. Você vê o Willi ali na cobrança, o arremesso lateral. Vai mandar essa bola dentro da área. Levantamento foi feito, tirou o Hugo. A equipe do Itabaiana tenta aqui na progressão do lance em velocidade. Tiago Santos recebeu no mano a mano. Ele vem com a bola. Entrou na área, atenção. Chega ali no momento fazendo o corte. O zagueirão da equipe do Maruinense. Uma boa jogada individual do Grandalhão, centroavante do time do Itabaiana. Acabou ali sentindo ali o lance. Vamos conferir. Caída ali, né? O jogador da equipe do Itabaiana. É, parece que não dá para ele ali porque... Firme esse desarme, mas aí levou a pior o atacante. O tecido aí, o estiramento, né? É, levou a pior o atacante do Itabaiana. E olha só, Rúdio, que curiosidade. Em 2005 foi o último ano do Maruinense na primeira divisão. E quem foi o campeão? O Itabaiana. Nos dois jogos entre Itabaiana e Maruinense, o Tricolor venceu os dois. Então é uma curiosidade boa. Para a torcida do Itabaiana que vem esperando esse título há muito tempo. Depois do incrível tetra vice. E o que não é bom para o Itabaiana, né? É essa saída aí repentina do Thiago Santos, que é o artilheiro da equipe. Inclusive foi o artilheiro da equipe na temporada passada. Nos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E com essa saída acaba causando um desfalque muito grande para o time Tricolor. Muzi, velho. Cláudio Rocha. Já pronto aqui para entrar o camisa 20 atacante Pedro Henrique no lugar do Thiago Santos. Camisa 9, que esse ano ainda não marcou nenhum gol no Campeonato Estadual. E ano passado ele foi o artilheiro do Itabaiana com três gols. É, Roosevelt. É uma perda realmente aí para o ataque. Os dois lances principais do Itabaiana teve aí a participação do Thiago Santos. Foi um estiramento. Ele coloca ali a mão na virilha. E o Itabaiana agora perde seu jogador de referência. Que estava com muita vontade de fazer o primeiro gol no Campeonato. E agora vem aí a aposta do técnico no Pedro Henrique. Você vê que o Charles recebe a bola. Caminha, trabalha com a perda direita. Já passou, abre para receber. A bola chega aqui pelo setor direito do campo. Através do jogador Lucas. Lucas é envolvendo para o Douglas. Douglas vê a presença do Capela. Capela fez o levantamento de bola na entrada da área. Mirou, entrou na área. Atenção, mandou um direto. A bola passou longe do goleiro Bruno do time do Itabaiana. Passamos agora dos 48 minutos. E aí já o juiz vai apitar o final dessa primeira etapa. De por enquanto zero Itabaiana, zero para a equipe do Maruinense. Essas são as emoções do Campeonato Sergipano. Com exclusividade que você acompanha aqui na tela da TV Atalaia. Enquanto você vê o Jacobino aí no seu vídeo, tocando bola. Aparece aqui para receber o Hugo. Mais um minuto. Portanto, iremos até os 50 minutos. Teve aquele lance lá do Thiago Santos, que acabou sentindo ali uma contusão. Logicamente, o juiz dá mais um minuto de acréscimo. Iremos até os 50 neste primeiro tempo. O jogador do time Tricolor queria ali a cobrança do arremesso lateral. Mas a assistente ali acabou sinalizando o arremesso para a equipe do Maruinense cobrar. Rússia, o estado inteiro ligado aqui na TV Atalaia. Mandou um abraço para Gilvan, no Eduardo Gomes. E o cantor Felipe Nunes, buraco lá de Itabaiana. Mandou foto, está lá acompanhando aqui a nossa transmissão. Fala aí Gilvan, a gente manda um abraço aí para o Xará, né? Gilvan Fontes, que apresenta aí, segunda a sexta, o Jornal do Estado, aqui na TV Atalaia. Ele com certeza acompanhando aí o Gilvan. Grande figura. Gilvan, que é um torcedor aí do futebol do nosso estado. Gosto muito do futebol e certamente está acompanhando essa transmissão. A gente lembra também que logo mais à noite tem as emoções do Campeonato Carioca. Tem Bangu e a equipe do Fluminense às nove da noite. Jogaço aí que também você acompanha aqui na TV do Seja Panos. Estamos chegando agora aos 50 minutos. Um momento que o Juiz trilha aí o apito. Finalizando essa primeira etapa de zero para a equipe do Itabaiana. Zero também para o time do Maruinense. Primeiro tempo, portanto, encerrado. Primeiro tempo aí com lances interessantes. Goleiro, o Rodolfo ali, tendo ali muito trabalho. Pelo menos duas defesas importantes. E a gente vai ao estádio aí com o repórter Cláudio Rocha trazendo informações desse intervalo de, por enquanto, zero para a equipe do Itabaiana. Zero também para o time do Maruinense, Cláudio Rocha. É aqui com o camisa sete, Lucas, da equipe do Maruinense. Lucas, primeiro tempo aí, jogo duro como já era esperado. Sim, professor, boa tarde a todos. Eu acho que já vinham sabendo que ia ser um jogo duro. Conhecemos a equipe do Itabaiana, sabemos da qualidade, treinamos em cima disso. E vamos tentar abrir o placar que é muito importante, porque se tomar o gol para correr atrás é um pouco complicado. Ok, obrigado ao Lucas aí do Maruinense. Vou chamar o Hugo. Hugo, zagueiro da equipe do Itabaiana, chegando aqui para atender a equipe da TV Atalaia. Grande zagueirão do Itabaiana. Hugo, o que é que está faltando aí para o Itabaiana abrir esse placar? Eu acho que a concentração está um pouco baixa. A gente sempre tem um parâmetro pelos melhores jogos, pelo partida que nós fizemos no jogo passado. Eu acho que nós entramos um pouco dispersos. Mas dá uma acalmada agora, respirar, para no segundo tempo a gente vir fazer os gols que a gente precisa para sair com o resultado. Obrigado, Hugo Roosevelt. Muito bem, você vê aí os dois jogadores da equipe do Maruinense, também do time do Itabaiana, falando sobre o que eles viram nesse primeiro tempo. Zero a zero, não tivemos gol nessa primeira etapa, mas tivemos lances interessantes que daqui a pouquinho você vai acompanhar nos melhores momentos aqui na sua telinha da TV Atalaia. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com análise desse primeiro tempo de, por enquanto, zero para a equipe do Itabaiana, zero também para a equipe do Maruinense. Jogo atrasado da quarta rodada que você acompanha aqui em Todas as Emoções. TV Atalaia, oficial do futebol segipano. Cada pintura conta uma história. Kurt Russell. Esse é o roubo pelo qual todos seremos lembrados. Medillam. Essa deve ser a pior ideia na história do mundo. Quando os ladrões são artistas. Porque eu sou um grande ator. Roubar é uma arte. Eu tenho o plano perfeito, rapaz. Neste domingo, uma e meia da tarde. A pintura é roubada. Mas é verdadeira? No Cine Maior. Gostei muito desse lance de roubar. O melhor lugar para conserto e manutenção de caminhão, todo mundo já conhece e confia. A Diesel. Oferecemos os melhores produtos e serviços. Aqui, seu caminhão está em boas mãos. Somos especialistas em motor, caixa de marcha e diferencial. Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões. Visite-nos e confira a excelência dos nossos serviços. BR-101, quilômetro 90 em Nossa Senhora do Socorro. A Diesel, há cinco anos trabalhando por você. Compromisso de fazer o melhor. Sergipe ama essa qualidade. Rodica Santana, patrimônio da cidade. Além de que te apaixonou, promoção quebrou, trocou. A lente que te apaixonou, promoção quebrou, trocou. Pro seu Antônio, pra Glorinha, pro Roberto ou pra Joana. Sua lente é Miolux, Rodica Santana. Essa é daqui. Rodica Santana. Para manter a saúde, nada melhor que estar ativo. Pensou em atividade? Pensou Douglas Med. Tudo o que você precisa para as suas atividades físicas, na Douglas Med tem. Desde faixas elásticas, bolas de exercícios, kit de musculação, minibike, além de produtos para saúde, conforto e bem-estar. Acesse nosso Instagram, arroba lojas Douglas Med e fique por dentro de tudo o que oferecemos. Você encontra as lojas Douglas Med no Centro, São José e Siqueira Campos. Disque entrega, 79988211293. A Acesso Clube Sergipe é uma associação genuinamente sergipana. No mercado há vários anos, tem buscado cada dia mais proporcionar o melhor atendimento ao seu associado. Oferecendo cobertura total para roubo, furto, colisão e incêndio. Assistência 24 horas com abrangência nacional. Cobertura de danos a terceiros e carro reserva. A nossa equipe está preparada para te dar o melhor atendimento. Ligue agora e faça sua apotação ou venha ao nosso escritório. Rio e Mara que se encontram numa troca de olhar E nessa cidade felicidade Também tem o seu lugar Mar de rendas, natureza Água morta e céu azul Deus te deu essa beleza De ará até ricer Caju Cajueiro dos papagaios Aracaju Beira mar, mar de desejo Meu cordão de caranguejo Cana pura de colar Terra linda Aracaju, 166 anos Nada nos separa da emoção Muito bem, daqui a pouquinho A gente vai ter as emoções do segundo tempo É valo de jogo De por enquanto zero para a equipe do Itabaiana Zero também para o time do Maruinense É um jogo atrasado da quarta rodada Que você acompanha em todas as emoções Aqui na TV do Sergipano Serão 14 jogos Que você acompanha conosco Todos os sábados Sempre às 4 da tarde Aqui na TV Atalai A gente lembra que hoje também tem as emoções Do Campeonato Carioca Logo mais à noite Tem Fluminense e Bangu Bangu e Fluminense A partir das 9 horas da noite Que você também acompanha Aqui na telinha da TV do Sergipanos A gente volta aí para o estádio E até o Vini Mendonça É bastante vistoso Porque tem uma promoção legal Para você participar conosco Participe agora mesmo Da Ação Solidária Douglas Média e TV Atalaia Serão doadas 13 cadeiras de rodas Para quem precisa Durante as nossas transmissões Do Campeonato Sergipano 2021 13 pessoas serão beneficiadas Por esse ato de amor Para participar É muito simples Você envia aí um WhatsApp Para o número 996520105 Com um vídeo de até 30 segundos Falando da importância da cadeira de rodas Em sua vida Ou na vida de quem você ama Os três melhores vídeos Selecionados pela equipe Irão a votação popular No Instagram Que é o Arroba Lojas Douglas Média Entre agora mesmo no Instagram TV Atalaia E confira o regulamento Eu vou para mais um intervalo comercial Daqui a pouquinho a gente volta Com o Carlos Batalha E Fábio Teles Analisando o que melhor aconteceu Nesse primeiro tempo De por enquanto Zero para a equipe Itabaiana Zero também para o time Do Maruinense TV Atalaia Oficial do futebol Sergipano Cada pintura conta uma história Kurt Russell Esse é o roubo pelo qual Todos seremos lembrados Matt Dillon Essa deve ser a pior ideia Na história do mundo Quando os ladrões são artistas Porque eu sou um grande ator Roubar é uma arte Eu tenho o plano perfeito Rapaz Neste domingo Uma e meia da tarde A pintura é roubada Mas é verdadeira No Cine Maior Gostei muito desse lance de roubar A Acesso Clube Sergipe A Acesso Clube Sergipe é uma associação genuinamente sergipana No mercado há vários anos Tem buscado cada dia mais proporcionar o melhor atendimento ao seu associado Oferecendo cobertura total para roubo, furto, colisão e incêndio Assistência 24 horas com abrangência nacional Cobertura de danos a terceiros e carro reserva A nossa equipe está preparada para te dar o melhor atendimento Ligue agora e faça sua cotação ou venha ao nosso escritório Para manter a saúde, nada melhor que estar ativo Pensou em atividade? Pensou Douglas Med Tudo o que você precisa para as suas atividades físicas Na Douglas Med tem Desde faixas elásticas, bolas de exercícios, kit de musculação, minibike Além de produtos para saúde, conforto e bem-estar Acesse nosso Instagram Arroba Lojas Douglas Med E fique por dentro de tudo o que oferecemos Você encontra as lojas Douglas Med no Centro, São José e Siqueira Campos Diz que entrega 79988211293 Alô, torcedor Sergipano Assista todos os jogos do Sergipão por R$ 39,90 Acesse ittv.com.br e faça sua assinatura Você não vai perder nenhum lance do seu tímido coração ItTV Plus, aqui tem jogo Compromisso de fazer o melhor Sergipe ama essa qualidade Ródica Santana Patrimônio da cidade Além de que te apaixonou Promoção quebrou, trocou Além de que te apaixonou Promoção quebrou, trocou Pro seu Antônio, pra Glorinha, pro Roberto ou pra Joana Sua lente é Miolux Ródica Santana Essa é daqui Ródica Santana O melhor lugar pra conserto e manutenção de caminhão Todo mundo já conhece e confia A Diesel Oferecemos os melhores produtos e serviços Aqui seu caminhão está em boas mãos Somos especialistas em motor, caixa de marcha e diferencial Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões Visite-nos e confira a excelência dos nossos serviços BR-101, quilômetro 90 em Nossa Senhora do Socorro A Diesel, há cinco anos trabalhando por você Hoje, nove da noite, ao vivo Bangu e Fluminense Campeonato Carioca 2021 Oferecimento Consmed, Medicina do Trabalho Saúde do Trabalho e Técnica em Segurança do Trabalho Dedicação, honestidade e compromisso A Diesel, há cinco anos trabalhando por você Lara Forros Forros e PVC direto de fábrica Inovação, qualidade, menor preço Muito bem, vou ser ligado aqui na tela da TV do Sergipanos Intervalo de jogo de por enquanto Zero para a equipe do Itabaiana Zero também para o time do Maruinense Jogo atrasado da quarta rodada Que você acompanha em todas as suas emoções Aqui na TV do Sergipanos Você viu agora há pouco aí a propaganda Logo mais da noite tem as emoções também do Campeonato Carioca Hoje tem Bangu e Fluminense A partir das nove da noite Que você também acompanha aqui na telinha TV Atalaia Record TV Carlos Batalha, Fábio Teles Como é que você viu esse primeiro tempo de por enquanto 0x0 Jogo realmente movimentado O goleiro Rodolfo acabou fazendo duas grandes defesas Ou seja, teve alguém melhor nessa partida? Fábio, Carlos Batalha Teve, Itabaiana Nós tivemos três fases distintas nesse primeiro tempo Interessante, é como se fosse dividido 15, 15 e 15 Formando os 45 Itabaiana começou melhor Agora o domínio territorial Essa é a verdade Mas não traduzindo em chances de oportunidade Por volta de 25 a 30 minutos A equipe do Maruinense Se equilibrou as coisas Teve as suas oportunidades E ao final Nos últimos 10 minutos O Itabaiana terminou Tendo três chances Três oportunidades de gol Então por isso Ele foi melhor em campo, Fábio Roosevelt O Itabaiana foi melhor, claro Teve duas chances no final Para fazer o primeiro gol Só que o Maruinense Apesar de toda a desorganização falada Durante a semana Dentro de campo Se mostrou um time organizado O time teve algumas chances de gol Conseguiu colocar uma bola na trave Toca bem a bola É claro que o Itabaiana é melhor Tem um elenco mais qualificado Mas o Maruinense não decepcionou Por isso que está invicto E o Itabaiana precisa tomar cuidado Vai ter mais chances De ganhar o jogo no segundo tempo Mas não pode se descuidar na defesa Enquanto você vê o trio de arbitragem Retornando e também as equipes Retornando aqui Vamos puxar um assunto Que é esse momento Que a gente vive de pandemia E que em alguns estados O futebol já foi Vamos dizer assim Paralisado Por conta de medidas sanitárias E aí se especula Com relação ao futebol Aqui do nosso estado Sobre a continuidade ou não Do nosso futebol Com relação à temporada 2021 Diante desse momento Que nós estamos passando Qual a sua opinião Com relação a isso, Batalha? Eu lhe respondo com três perguntas Os bancos vão fechar? Não O restaurante Padre Pedro Vai fechar? Não As farmácias vão fechar? Não Então O futebol Muito pelo contrário O futebol tem mais cuidado Transporte público Futebol tem mais cuidado Do que essas áreas Que eu citei São feitos testes Todas as semanas Não tem ninguém no estádio A não ser quem está trabalhando E outra coisa, Fábio É Uma maneira também De prender As pessoas em casa Por exemplo, hoje Os torcedores do Fluminense Vão assistir Fluminense Bangu não tem torcedor aqui Mas torcedor do Fluminense Vai assistir Então Esta é a minha opinião Não vejo essa necessidade Eu também não vejo necessidade Nenhuma de paralisar o futebol Todos os jogadores São testados Semanalmente São atletas A gente vê um índice Muito pequeno De contágio De jogadores Que testaram positivo Eles geralmente São assintomáticos São afastados E a gente Pede ao governador Faça o Minha As palavras do jogador Mandacaru do Lagarto Do goleiro Marcão Do Segipe O futebol segipano É um futebol pobre Esses atletas vivem do futebol E se eles não tiverem o campeonato Com certeza Eles também Não terão salário E terão muitas dificuldades Para sustentar as famílias Então Sim ao futebol Vamos aumentar a vacinação Mas continuar sim com o futebol Que é um entretenimento Para quem fique em casa Vocês estão vendo o lance ali Os jogadores todos juntos Mas eles testaram Antes Né, 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 Fábio É isso que é importante registrar Deixa eu voltar com o repórter Claudio Rocha Direto do estádio Eu tenho vindo Mendonça Que traz informações Daqui a pouquinho A gente tem o início aí Do segundo tempo Itabaiana e Maruinense Antes o repórter Claudio Rocha Chega trazendo Mais informações Pois é, Roosevelt Além daquela mudança Ainda no finzinho Do primeiro tempo Do Pedro Henrique No lugar do Thiago Santos O Itabaiana volta Para o segundo tempo Com mais uma mudança 21, Harrison No lugar do Camisa 7, Otávio Opção aí do técnico Evandro Guimarães E a equipe do Maruinense Voltando em princípio Sem mudanças Muito bem Então aí o repórter Claudio Rocha Trazendo aí mais uma alteração Primeiro, né Primeira alteração Por motivo de contusão O jogador Thiago Santos Acabou sentindo ali a coxa Praticamente no final Do primeiro tempo E agora por opção Do técnico Evandro Guimarães O time mudando aí Entrando o Harrison 21, saindo o Otávio Camisa número 7 Muda alguma coisa Com essa alteração, Fábio? O técnico do Itabaiana Perdeu o jogador referência Ele vem de um jogo desgastante O clássico contra o Confiança Tá tentando aí com o Harrison Mais uma alternativa É um jogador técnico Ali no meio campo Pra fazer a bola chegar Com mais qualidade Ao ataque Já que não vai mais Ter aquelas condições De fazer cruzamentos Já que perdeu o Thiago Santos E já que não começou Ainda o segundo tempo Eu quero aproveitar Esse momento Pra também Parabenizar o nosso Grande Raimundo Macedo O Pinho de Leite Que trabalhou aqui Na TV Atalaia Durante décadas Eu tive o privilégio De trabalhar com ele Também durante muitos anos E também o nosso Otacílio Leite Que é o titular Aqui comentarista Eu estou substituindo O Otacílio Que volta no mês de abril Ele está de férias Então esses dois grandes ícones Da imprensa esportiva Fiquem em casa Os dois Não vão comemorar juntos Pingo é difícil De ficar em casa Você sabe Otacílio O Fábio e Rússio Eu não sei se você sabe Que Pingo de Leite Fui eu que o coloquei em rádio Em um concurso que eu fiz Na antiga Rádio Liberdade Para que uma criança Apresentasse o noticiário Do futebol amador Então Dezenas de crianças Apareceram E dentre elas O Raimundo Macedo E Eu não Uma comissão Escolheu o Pingo E aí Deu no que deu Né Grande Direto de aqui da BAM Para o mundo Direto de aqui da BAM Para o mundo Então um abraço Mas mundo que aliás Estou conosco na última transmissão Um dos cronistas mais queridos Do nosso meio A gente mais uma vez aí Reteire Manda um abraço aí Para esse amigo querido Que hoje está completando aí Mais um ano de vida Eu volto com a repórter Cláudio Rocha É só para confirmar O Maruinense volta Sem mudança Você vê os jogadores da equipe Do Maruinense Ali tem daí A última conversa Antes da bola rolar Para esse segundo tempo Enquanto você vê O camisa número 20 Do time tricolor Jogador Pedro Henrique Que foi Essa mudança né Que o técnico Evandro Guimarães Promoveu Para esse início De segunda etapa E daqui a pouquinho Você acompanha conosco As emoções Do segundo tempo Primeiro tempo aí Movimentado Apesar de não ter saído o gol Mas um primeiro tempo Movimentado A gente espera E a tendência É que esse segundo tempo Seja mais eletrizante ainda É A gente sempre esquece Mas é bom registrar O excelente trabalho Do trio de arbitragem Você vê que a bola Já está rolando Para o segundo tempo Itabaiana E o time do Maruinense Você vê que o time Tricolor tem pressa Aqui o jogador Técio Cajar Tentava fazer o passe Por ali Retoma o hora Aqui do Maruinense Ajeita a bola Com tranquilidade Aqui no centro Gramado Só que não foi Com qualidade O passe aí Feito aí Pelo jogador Aqui do Maruinense A gente lembra Que essa transmissão Também é interativa Além de você Teleespectador Nos vê E nos acompanhar Aqui na tela Da TV do Sergipanos Você também acompanha Em outra plataforma Que é a plataforma Do YouTube Através do portal A8 Aí da TV Atalave Você aproveita E acaba Seguindo aí O portal Para que você possa Receber todas as notificações De toda a programação Aqui dessa O time trecolou Foi derrubado E o gente Em cima do lance Ali marcando a falta Favorecendo para o time Do Itabaiano O primeiro lance Desse segundo tempo Falta ali Praticamente Ali na entrada Da área Por pouco Você vai rever o lance Aí o jogador Há um vacilo Do jogador da equipe Do Maruinense E o jogador Do time trecolou Acabou Sendo derrubado Jogador Harrison Quase quase Ali em cima Da linha Na grande área E por pouco O juiz não marcou Pedalidade máxima É verdade É verdade Falta perigosíssimo Agora Roosevelt Me deixa registrar aqui Algumas pessoas Que nos acompanham O José Roberto Maia Diretamente de Salvador Pelo Youtube Você conhece bem É o encrequeiro Zé Rolete Está nos acompanhando Valéria também Eduardo do Vale Nos mandando Um abraço Está parabenizando você Viu Fabio Natan Ramos Caranguejo News Então é a galera Participando da nossa transmissão Essa falta é perigosíssima Caranguejo News É o nosso Douglas Magalhães Boa recuperação para ele Passou por um susto O homem é tão forte Que estava andando Com duas costelas quebradas É verdade Você vê a falta Aparecendo para o time Do Itabaiana Passamos agora Dos dois minutos Nesse segundo tempo Tem um, dois, três, quatro Cinco jogadores ali Formando ali o Paredão A barreira daqui Do Maruinense O Tesso Cajá Também ali O Jacobina O Hila também Ali por ali Autorivar Autorizar o juiz da partida Atenção Correu o Tesso Mandando direto Acabou isolando ali Para a linha de fundo Passando longe Do goleiro Rodosso Acaba desperdiçando Aí o lance Esse jogador que você vê Aí na sua tela O Tesso Cajá Do time do Itabaiana Essa bola quase que vai Na antiga Vila Olímpica Do Itabaiana É, ou no colégio Opção, né? Que fica aí no fundo O nosso amigo Nando Grande goleiro Do estádio Até o Vino Mendonça Que chute horrível Do Tesso Que foi destaque No clássico contra o Confiança Acontece E aí o Charles com a bola Você vê que são dois jogadores Em cima dele Já tocou aqui para o jogador Matheus Devolveu para ele Mandou um direto Nas mãos Espalmou o goleiro Bruno Em dois lances Fazendo a defesa Começa quente Esse segundo tempo Você viu aí Que pintou o cartão amarelo? Repórter Cláudio Rocha Vai trazer as informações Quem amarelou por aí, Cláudio? Exatamente Carlos Henrique Camisa 3 Do Maruinense Mas ouvindo o time Do Maruinense Tentava ali o lance Acaba perdendo O Tesso Cajá Fiz a virada O passe saiu errado A recuperação foi feita ali Através do Lucas Que acaba Ganhando ali o arremesso lateral Passamos agora Dos três minutos Desse segundo tempo São as emoções Do Campeonato Sergipano Temporada 2021 Devia estar lá Que continua sendo aí Os olhos Da torcida Sergipana Nesse momento Complicado Na nossa história De pandemia Pessoas estão em casa E logicamente Que o futebol Como bem disse Carlos Batalha Acaba sendo aí Um entretenimento Para que você Fique em casa E logicamente Acompanhando aí As emoções Do futebol Aqui do nosso estado Quatro minutos E bola rolando Segundo tempo Você vê que o time Do Itabaianos Sai para outra Jogador Ramon Já fez o passe Errado Tem que sair jogando Jogador William Pisa na bola Tenta o deslocamento Aqui Já recebeu O jogador Matheus Passou para receber E encosta aqui Através do Valdir Valdir dentro da área Tentou cruzar Chega a zaga Do time tricolor Bola se perdendo Ali para a linha lateral Você vê o capitão Diego Bispo Do time tricolor Olha aqui na TV Atalaia Você acompanha O você em dia As tardes da TV Atalaia É com entretenimento E informação Com a nossa querida Jaqueline Cruz Você em dia Aqui na tela Da TV Atalaia Vou sair daqui triste Dessa transmissão Você não falou uma vez Vocês acompanham Os domingos Oito e trinta da manhã Batalha na TV Já está falado Amanhã Oito e trinta Batalha na TV Oito e trinta É verdade Pois é Está vendo você Batalha na TV Aqui na TV Atalaia A partir de que horas? Oito e trinta Todo mundo ligar Oito e meia da manhã Acorde com batalha É Recure a ressaca do sábado Ai meu Deus do céu Grande Carlos Atalha A gente percebe Que a equipe do Maruinense Chega tocando a bola Os garotos Tem entrosamento Então Itabaiana Que se cuide Nesses contra-ataques Da equipe do Maruinense Eu me lembro Do Itabaiana Que bom que voltasse Aquela época Do Itabaiana Sergipe Confiança Aos domingos Carreatas Na Orla A cidade serrana Descia em peso Aqui Nós temos também Uma carência muito grande De dirigentes Viu, Rúvio? Aqueles dirigentes De antigamente Zé Queiroz Mané Baiano Aerto Silva Flávio Primo Jorge Araújo Motinha Eles movimentavam O nosso futebol Fernando França Fernando França Hoje eu quero dizer Aqui o seguinte Futebol sergipano E os desportistas Sergipanos Devem todos os dias Acenderem uma vela Para um rapaz Chamado Milton Dantas Milton Porque se o futebol Sergipano Não contasse Com a presença Deste homem A frente da Federação Sergipana de Futebol Eu não sei O que seria não Viu? O pessoal continua Ligando aí Participando conosco Nossa transmissão É interativa Daqui a pouquinho Tem mais uma pergunta Você manda o seu zap Pelo 996-520105 Alexandre Rezende Em Frei Paulo Também acompanhando Essa transmissão Aqui dessa equipe Do Maruinense Mandou um direto Ela passou ali A direita do arqueiro Bruno Dutino Itabaiana se perdendo Para a linha de fundo Estamos agora Nos aproximando Dos sete minutos Cláudio Rocha Lembrando que Além de grande apresentador O amigo Batalha Também é um grande chicleteiro É verdade Somos Quem não é chicleteiro É quem não é chicleteiro Não é verdade Você agora me fez voltar E recordar Saudosamente Dos grandes Precajus Não é verdade Que a TV Atalaia Aliás Que foi tema De dois programas especiais Isso Promovido aí pela TV Atalaia Exatamente Junto com o Instituto Banesi Instituto Banesi Acompanhei O trabalho de toda a equipe Com a coordenação Da Grace Fran A quem mandamos um abraço E a TV Atalaia A época Do Precaju Abria a sua programação De forma Extraordinária Com o comando Doutor Walter Franco O Augusto Neto Então Do primeiro Ao último bloco Dos quatro Nos cinco Até nos sete dias Que já tivemos De Precaju Ai que saudade É isso aí Claudio Rocha Agora fez um momento Nostalgia Foi verdade Claudio Gostei E por falar em nostalgia Quem também está Acompanhando aqui É o Antônio Rodrigues Da Paixão Popular Antônio da Caixa Ex-prefeito De Socorro Grande figura Lá no sítio Torcedor do futebol O dirigente Do Socorrense Está lá acompanhando E mandando um abraço Aqui para todos Que fazem a TV Atalaia Você vê que o time Do Itabaiana Chegava para outra Mais uma vez Bora chega ali na cabeça Do goleiro Bruno Tira de qualquer maneira Dragão Hugo Já fez o passe Para ali A bola se perde Para a linha lateral O Gil disse que não Houve não A saída da bola O time tricolor Vem com o Hererson Virada de bola Aqui para ninguém Chega aqui nos pés O goleiro Da equipe Do Maruinense Amanhã Quinze para as oito Da noite Você confere Um bate-papo Exclusivo Com a cantora Laura Pausini Que acaba de ter Uma música Indicada ao Oscar Ela fala sobre A emoção De concorrer ao prêmio No domingo Espetacular Então amanhã Domingo Espetacular Às quinze para as oito Da noite Que você também Vê aqui e acompanha A TV Atalaia A Record TV Muito bem O Fábio falou No Antônio Pachão Antônio da Caixa Antônio da Caixa A família toda A esposa Dona Elma Foi prefeita O filho é vereador É um paixão Então abraço Para essa galera De socorro E aqui dessa equipe Do Maruinense Levantamento de bola Dentro da área Chega ali A zaga do time Tricolor Tirando de qualquer maneira Lance ali Interessante Da equipe Do Maruinense TV Atalaia Oficial do futebol Segipano Dedicação Honestidade E compromisso A diesel Há cinco anos Trabalhando por você Ali o levantamento De bola do time Itabaiana Você vê aí mais uma Defesa do goleiro Rodolfo Tem pergunta aí Na tela Nosso teleinternauta Continua interagindo Conosco A gente lembra Que nossa transmissão Também você acompanha Através do Youtube O Itabaiana tem chance De ser campeão Segipano Marcio Santos A cidade de Macambira Quem faz essa pergunta Já já Fábio Teles Carlos Batalha Responde Enquanto isso Chegava aqui Para outra equipe Do Maruinense O passe saiu errado Como é que você vê Esse time do Itabaiana Nessa temporada 2021 Fábio O Itabaiana que Durante três, quatro anos Bateu na trave O ano passado Não foi tão bem assim E para esse ano Fábio Qual a sua expectativa Respondendo aí O torcedor de Macambira Sobre o time tricolor Grande Macambira A terra do nosso Carivaldo de Souza Que voltou a ser prefeito Lá né Cem anos Respondendo ao nosso Telespectador Com certeza O Itabaiana Sempre Entra no campeonato Para ser campeão Sergipe Confiança E Itabaiana São sempre favoritos O Lagarto Agora também Vem correndo por fora O Itabaiana Viveu aí Essa sina De conseguir De forma incrível Ser tetra vice-campeão Quatro vezes seguidas Ficando na segunda colocação Do campeonato Ano passado Muito mal administrado Viveu um momento ruim E agora com o Wilson Galego Que é um técnico Campeão do futsal Tem chances reais De voltar A levantar o caneco De campeão estadual Você vê que tem Tiro de canto Para ser cobrado Para aqui do Maru Inês Mal cobrado Por sinal O Hugo tira ali De qualquer maneira Time tricolor Tenta imprimir velocidade Já recebeu O jogador Hererson Já fez a virada aqui Bota a bola Para correr Cruzou a linha Divisória Ramon Voltou lá Precetou esquerdo O campo Tocando para o Ilha Ilha recebeu Vai entrar na área Ajeita por ali Fez o passe Entrou na área Atenção Vai marcar Bateu ali Chega a zaga E tira De qualquer maneira É pressão do time Tricolor de calcanhar Só que já havia ali Impedimento Um lanço ali Regular dentro da área Demorou muito Para ficar o Ilha É verdade É demorou Com o pé alto Ele não marcou Ele puxou para a direita Mas eu acho que a direita É só para subir no ônibus Se a bola entra ali Estava confusão marcada O Rúzio Você me permite Com relação A questão da pergunta Que você fez Itabaiana Eu acho que Itabaiana Tem chance sim Da mesma forma Que o Lagarto Eu me preocupo Hoje A situação do Sergipe O Sergipe tem quatro jogos A sorte do Sergipe É que as outras equipes Do grupo A Fábio Estão muito mal Atlético-Guaniense Frei Paulistano E América de Pedrinhas Com apenas um ponto Que é como você Diz Se o Sergipe Estivesse no grupo B A situação dele Estava complicada Ele estaria fora Da fase final Do campeonato Então Eu acho sim Que Lagarto Itabaiana Podem complicar A vida De Confiança Que teoricamente Entrou no campeonato Como Bicho Papão Bicho Papão Favorito E o próprio Clube Esportivo Sergipe Pela sua grandeza E aqui desce O time do Itabaiana Você vê que Tenta imprimir velocidade Por ali Lá precitou Esquerda do campo Levantamento Foi feito Atenção Tira ali de tapinha O goleiro Rodolfo Essa bola ia chegar Ali no atacante Do time do Itabaiana Mais uma grande defesa O goleiro Rodolfo Desceu O time triculou Recebeu Mandou um direto Bateu cruzado Bora Bateu na zaga Sobra aqui Para o jogador Vinicius Vinicius Bota a bola para correr Foi derrubado O juiz em cima do lance Marcando falta Para a equipe do Maroinense Passamos agora Dos 13 minutos Cláudio Rocha Ainda sobre essa questão O Itabaiana Não conquista Um título estadual Desde 2012 De 2016 A 2019 O time até bateu Na trave Mas foi 4 vezes Vice campeão Está aí o complemento Da informação Do nosso querido Cláudio Rocha Trazendo as informações Aqui desceu A equipe Do Maroinense Recebeu ali Na entrada da área Tira a zaga Tenta colocar Pressão no jogo Ameaça ali Cruzar Cruzamento Foi feito ali Para ninguém A bola chega Nas mãos Do goleiro Bruno Balanço Geral Manhã Acorde bem cedo E fique informado Com as primeiras notícias Do dia De segunda a sexta Às seis e meia Da manhã Conta Mires France Balanço Geral Manhã Programa Líder Jornalismo Líder De audiência Você acompanha De segunda a sexta Aqui na TV Atalaia Aqui desceu A tensão Vai pintar o gol Abrafalhó Bateu Direto Espalma O goleiro Rodolfo Fazendo uma defesa Milagrosa No estádio É Telvino Mendonça Esta é Papagá Ingresso Defesa Realmente Sensacional Goleiro Rodolfo Está fazendo Milagre Exatamente É o grande Destaque Do jogo Até o momento Se a gente tivesse o prêmio De melhor jogador Da partida Até agora Seria para o goleiro Rodolfo Domaro Inense Olha só o repeteco A defesa Você vê que foi um chute A bola sobrou E o jogador já pensando Que a bola Que o gol estava aberto O Harrison E aí O goleiro fez uma Grande defesa Sendo um grande Destaque 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 Até então Você vê que sai para outro O time do Itabaiana Tece o Cajá Que aparece ali Para receber São dois jogadores Em cima dele Já fez a fita Cruzamento foi feito Chega ali o Zaguirão Jogador que avisa No número 4 Capela Tirando de qualquer maneira Então enquanto você Reveu lança em outro Ângulo Batida ali do jogador Harrison E a defesa Do goleiro Da equipe Do Maru Inenso Rodolfo Que sem sombra De dúvidas É o destaque Desse 0x0 Por enquanto Batalha É verdade A equipe Do Maru Inenso Parece que Aos pouquinhos Ela vai aceitando A supremacia Do time do Itabaiana Que se não fosse O goleiro Rodolfo O placar Já poderia estar Tranquilamente 2x3x0 Tal a superioridade Que o time Tricolor Colocou dentro De campo A partir da metade Do primeiro tempo Passamos agora Dos 16 minutos Por enquanto O placar Não mexeu 0x0 Itabaiana E a equipe Do Maru Inenso Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre os jogos De amanhã Jogos importantes Do campeonato Serripano Que acontece Portanto aqui Amanhã A gente lembra Que hoje A equipe Do Confiança Joga Pela Copa Do Nordeste Essa partida Acontece Às 18h E 15 minutos E amanhã Tem Boca Júnior E América De Pedrinhas Essa partida Será realizada Aqui em Aracaju Na capital Sergipana E Dorense Jogando contra A equipe Do Frei Paulistã Jogos Já pela Quinta rodada Do campeonato Sergipano Nesta temporada De 2021 Sai para outra Sai para outra Através Através do Técio Cajá Tem o Ila Lá Precetou Esquerda Do campo Preferiu Fazer a fita Na entrada Da área Mandou um direto Ali Bateu Roupa O goleiro Cometeu Pênalti O juiz Diz que não Houve nada Vai chegar No time Tricolor Mandou Direto Entrou Gol É do Itabaiana Pedro Henrique Camisa Número 20 É o nome da fé Uma confusão Dentro da área A bola foi tocada Para esse aí Pedro Henrique Camisa Número 20 Do time do Itabaiana Que de perna direita Você vai rever O lance Jogada do Técio Cajá Fez a fita Mandou um direto O goleiro Espalmou Bateu roupa A bola foi tocada Para o Pedro Que ele de perna direita Mandando a bola Para o fundo Do gol Marcando o primeiro gol Do jogo Pedro Henrique Camisa Número 20 Aos 18 minutos Rodados Desse segundo tempo Fazendo o primeiro Gol do jogo Gol que já estava Amadurecendo Fábio Exatamente Eu ia falar Antes desse gol Que o Maruinense Já apresentava Sinais de cansaço O Itabaiana Agora está Senhor do jogo O goleiro Cometeu o pênalti Foi tanto que ele Parou no lance Levantou as mãos Como quem disse assim Foi o que eu fiz E aí Para o bem da arbitragem O juiz não deu O juiz não deu Exatamente Para o bem da arbitragem Na sequência da jogada O goleiro não foi mais no lance E aí O Pedro Henrique Com o gol aberto Fez 1 a 0 O Itabaiana Merece o resultado E agora Com certeza Pode ampliar Já que o Maruinense Parece que está Cansado no jogo É Água mole Pedra dura Tanto bate Até que fura O placar Poderia estar 3 a 0 Tranquilamente Se não fosse A participação Do goleiro Rodolfo Foi duas grandes intervenções No primeiro tempo E duas grandes intervenções No segundo Mas aí O Pedro Henrique Achou a porta Aberta E faturou o primeiro gol Do Itabaiana Repórter Cláudio Rocha Chega aí Trazendo Alterações Da equipe Do Maruinense Cláudio Isso Duas mudanças Aqui no Maruinense Entrando 14 Felipe Lateral direito No lugar do Lucas Com a 7 Vai entrar também O Reinaldo Com a 22 Atacante Saindo Mateus Com a 10 Portanto Duas alterações Da equipe do Maruinense Camisa número 22 O jogador Reinaldo Ali se preparando Para entrar No lugar do Mateus Camisa número 10 Apagado no jogo Demorou Para mudar O técnico Até pela Falta de conhecimento Com os jogadores Porque alguns jogadores Já estavam andando Em campo Aqui pelo Maruinense Que tem aí Esse tiro de campo Para cobrar Levantamento Foi feito ali Falhou a zaga Voltou Atenção Mandou um direto Explodiu ali No jogador Paulinho Paulinho sai jogando Ali de forma errada Ela chega nos pés Do Ila Maruinense Com essa derrota Parcial Logicamente que ainda Temos muito tempo Ainda nesse segundo tempo Mas essa seria aí A primeira derrota Do time lá Da cidade De Maru Enquanto isso Pedro Descia Para outra Luiz acabou Dando falta de ataque Do camisa Número 20 Do time do Itabaiano Ao todo gol São as emoções Do time do Itabaiano Aproveitando ali Passando as orientações Timitri Coloquei com essa vitória Chega aos 10 pontos E a diferença Carlos Batalha e Fábio Telles Desse grupo A É que o Itabaiano Vai se distanciando É verdade Das demais equipes Coloca aí 5 pontos De dianteira Da segunda colocada Que é a equipe do Sergipe Isso E aí né 8, 9 pontos De dianteira Das demais equipes Muito embora Aqui do Lagarto Esteja aí com 4 vitórias E 100% de aproveitamento Mas a diferença Da equipe do Lagarto Para as demais equipes Do grupo B É mais curta A pontuação é mais curta Exatamente Ou seja Muito embora Tenha uma campanha melhor Mas hoje Itabaiana talvez Esteja numa situação Melhor no grupo A Do que propriamente O Lagarto no grupo B É para você ter ideia O Itabaiana Ganhando Ele vai a 10 pontos Com 4 partidas Né O Sergipe tem 5 E aí Se o Sergipe ganhar A próxima Ele vai a 8 Com 5 partidas Com uma partida a mais Então A posição do Itabaiana Não vou dizer Que é uma posição Tranquila Mas é uma posição Que caminha para isso É uma posição Boa Na atual fase Da tabela Do campeonato Eu já digo Que é uma posição Tranquila Porque no grupo Do Itabaiana Os 3 últimos Estão brigando Para não cair Nesse grupo A O Itabaiana Agora encaminha Muito bem A sua classificação O Sergipe Tem que ligar O sinal de alerta Mas Possivelmente Será o segundo Classificado A bronca É no B Porque o Lagarto Tem 12 pontos Mas o Confiança Que tem a Copa do Nordeste Aí também No meio Pode se complicar Já que o Boca Juniors Já tem 7 E pode complicar O Dragão Mas eu creio Que no final Nós vamos ter Um quadrangular Muito interessante Entre os 4 Grandes clubes Do estado Só para fazer uma correção O Sergipe tem 4 jogos E não 5 Porque a gente não iniciou Ainda a quinta rodada A quinta rodada Acontece amanhã Com esses 2 jogos Que a gente acabou E o quinto jogo É justamente o clássico Exatamente Contra a equipe Do clube do Confiança Exatamente É isso que eu falei O Sergipe Ganhando Vai a 5 jogos E fica ainda Com diferença Atrás do Itabaiana Agora A situação do Grupo B Está tão embolada Que você vê Até o Dorense Que é a lanterna Tem 3 pontos Hoje está descartado ainda Porque o segundo colocado Boca Juniors Tem 7 É uma situação complicada Repórter Cláudio Rocha Traz informações Quanto você vê ali Uma falta dura No jogador da equipe Do Itabaiana Repórter Cláudio Rocha Traz informações Vem de lá Cláudio Não está para cá É no lance anterior Cartão amarelo Para o camisa 8 Do Maruinense O Douglas E agora Cartão amarelo ali Para o Carlos Henrique Zagueiro Camisa 3 Já tinha o Amarelo Já tinha o Amarelo É expulso de campo Para o chuveiro Mais cedo Então agora Que o Itabaiana Vai ter Uma vida Mais tranquila Nesse segundo tempo Você vê que se prepara ali Para fazer a cobrança Da falta Tem 1, 2, 3, 4, 5 Jogadores Dentro da área Da equipe do Maruinense Passamos agora Dos 25 minutos Falta para o time Triculou São dois jogadores Da barreira A bola vai chover Dentro da área Você acompanha as emoções Do Campeonato Sergipano Aqui na TV Dos Sergipanos Levantamento foi feito Atenção Subiu a cabeça Tira a zaga De qualquer maneira TV Atalaya Oficial do futebol Sergipano G Barbosa É de casa É da gente E aqui dessa Tira o Maruinense Atenção Mandou direto Entrou Gol É do Maruinense Bateu roupa O goleiro Bruno Do time Do Itabaiana Você vai rever o lance Bateu roupa ali Chegando ali O jogador da equipe Do Maruinense De pé na canhota Mandando a bola Para o fundo do gol Marcando o gol De empate Você vê toda a comemoração Dos jogadores Do time Do Maruinense O camisa E o número 11 Valdir Mandando a bola Para o fundo do gol Você vai rever o lance O chute Fora de área Bateu roupa ali O goleiro Bruno Valdir Chegava ali De pé na canhota Mandando a bola Para o fundo do gol Está tudo igual No estádio É Telvino Mendonça Mesmo com um homem a menos O Maruinense Chega ao gol De empate Fábio É para calar a boca Do comentarista Eu disse que o Itabaiana Tem uma vida mais tranquila Mas o Fantasminha Camarada foi lá Num contra-ataque Muito bem feito O goleiro do Itabaiana Bateu roupa E aí o Valdir Acertou um belo chute Um a um Bom que o jogo Vai melhorar Na realidade Não houve tempo Para que o Maruinense Sentisse a falta Do seu jogador Porque foi logo Na saída de bola O lance Surpreendente E é como disse o Fábio Realmente o jogo Vai ganhar a emoção E desce o time do Maruinense Na entrada da área Recebeu por ali A tensão vai cruzar Chega a zaga do time Do Itabaiana Se recompõe através do Hugo Já fez a virada de bola Bota a bola para correr Recebeu o jogador Camisa Número 20 Jogador do time Tricolou Tem um domínio no lance Já tocou para o Ila Lá precitou esquerda O campo Abra aqui para receber Já recebeu O Pedro Vai pintar cruzamento Prefiro fazer a fita ali Só que a bola foi tocada Para a linha de fundo É tiro de canto Para a equipe do Maruinense Do Itabaiana cobrar O Camisa Número 11 Jogador Ila Cláudio Rocha É o Valdir Marcou o gol de empate Já vai sair Para a entrada Do zagueiro Ramos Com a 15 Ô Rúzio Se me permite Eu não entendo o treinador Como é que o jogador Faz o gol de empate E é sacado Com 30 segundos Quer dizer Ele está com todo o gás ali Está motivado Sinceramente Eu não entendo não Mas vamos lá É tiro de canto Para o aparecimento Para a equipe do Itabaiana Ali o Ila Na cobrança Levantamento O bola foi feito De cabeça A bola vai passando Ali raspando Ali o pé da trave Do goleiro O Rodolfo Um lance interessante Para o time do Itabaiana Você vê aí todo assustado O goleiro da equipe Do Maruinense Já você vai rever esse lance Você vê aqui Cruzamento do bola Dentro da área Subiu ali de cabeça O jogador Diego Bispo A bola passou realmente Muito próxima ali Do pé da trave O goleiro Rodolfo Ali que você vê Todo no seu vídeo Quero no Batalha Falar sobre essa substituição Está claro aí Que o técnico da equipe Do Maruinense Quer segurar Esse empate Na verdade Ele quis Recompor a defesa Porque foi expulso Mas não teria outro jogador Exatamente Agora ele tirou O jogador Que fez o gol Que estava empolgado E olha o Maruinense E desce aqui para o Maruinense Que melhora com o homem a menos A bola ali na entrada da área Já fez a virada Tocou aqui Errado Desce aqui para o Itabaiana Tenta aqui Puxar o contra-golpe O time tricolou Tece o Cajá Já fez o passe ali No centro do gramado Bota a bola para correr Já fez a virada de bola Para o Ila Ila corre atrás da bola No mana-mana ali Desce o time tricolou Vai pintar cruzamento Cruzamento A bola foi feita A tensão de cabeça Subiu Chega a zaga E tira de qualquer maneira Você vê que o jogo está quente O jogo está eletrizante Nesse segundo tempo 1 a 1 29 minutos Passamos agora Desce o segundo tempo Sai para outro O time tricolou Recebeu na entrada da área É perigo A tensão Vai pintar cruzamento Cruzamento foi feito Subiu de cabeça Chega a zaga Mandando a bola ali Para a linha de fundo Só que a bola não saiu A bola chega nos pés Ali do goleiro Rodrofo Na verdade a cabiciada Foi do jogador da equipe Do Itabaiana Olha a bela Aventura Você acompanha As emoções Desta novela Segunda Três e quinze Da tarde Enrico tenta impedir A decisão Precipitada De seu pai Fique ligado Na novela Bela Aventura Que você acompanha Também aqui na TV Atalaia Record TV Roosevelt Sobre A substituição Eu acho que o motivo Foi físico A gente percebe Aqui nas imagens Que o camisa Número 5 O Charles Que é um marcador Um volante Ele está acompanhando A jogada Está andando em campo E o técnico Também não se atentou Para fazer as mudanças Juntas Que ele pode fazer Cinco mudanças Mais em três momentos Então o Itabaiana Se for competente No ataque Vai vencer Esse jogo Passamos agora Dos 30 minutos A gente lembra Que amanhã Na abertura Da quinta rodada Do Sergipão 2021 O Boca Juniors Joga contra o América E o Dorense Joga contra aqui Do Frei Paulistano Que por enquanto Tem sido aí A decepção Desta temporada De 2021 TV Atalaia Oficial do futebol Sergipano Maratá O melhor que há Serão 14 jogos Transmitidos Pela TV do Sergipano Sempre aos sábados Às quatro da tarde Você que acompanha Conosco As emoções do futebol Na telinha Da TV Atalaia Você também Tela internauta Através do portal Da plataforma Do Youtube O portal A oito Aqui da TV Atalaia Você Tela internauta Também Acompanhando aí Todas as emoções Estamos agora Nos aproximando Dos 32 minutos Eu estou me lembrando A fase Que o Maruinense Disputava o campeonato Não sei se Fábio Alcançou No estádio Gonçalo Prado Né E o estádio Gonçalo Prado Era Não sei também Se você conheceu Dimensões Foi instância Inclusive já joguei bola Lá no estádio Gonçalo Prado É instância Pois é É minha cidade de origem A terra natal Não é Maruin Não O de Maruin A instância é Vila Operária Vila Operária É verdade Aí você chutava uma bola E normalmente era uma bola só em jogo E a bola não voltava Caía no rio daquele ali Que você sabe que Maruin É uma cidade entrecortada por rio Aliás Você sabia que Maruin Ia ser a capital de Sergipe? Sim, sim Pois é E terminou não sendo Porque Precisava estar próximo Do oceano Para se fazer o porto Esse foi o motivo Futebol é emoção E também é história Que beleza Carlos Batalha Você vê que o time do Itaua Tem ali a presença Está cobrando seu tiro de canto Levantamento do bola dentro da área Deu uma viajada agora até a instância Para o estádio Vila Operária Lá no bairro Santa Cruz Santa Cruz Jorge Leite Exatamente Santa Cruz Penta campeão sergipano E aqui dessa aqui do Maruinense Atenção Vai marcar o gol Só que A bandeirinha ali Já dava ali o impedimento Fábio e Carlos Batalha Não sei se vocês têm a mesma impressão Mas o time do Maruinense Melhorou Depois que teve o jogador expulso Melhorou E assim Os atacantes Que entraram São rápidos O Itabaiana não está acreditando Na possibilidade De levar o gol da virada E isso pode acontecer É claro que o Itabaiana Tem bem mais chances De fazer o segundo gol Mas no contra-ataque O Maruinense Já provou duas vezes Que pode chegar o gol da vitória Repórter Cláudio Rocha E outro detalhe Roosevelt É que o Maruinense Tem um dos ataques Mais positivos Do estadual Marcou nove gols Agora em quatro jogos Média superior A dois por partida A gente comentou agora há pouco Com esse empate aqui Do Maruinense Vai para seis pontos E no grupo A Estaria na zona de classificação Exatamente Roosevelt Você falou em instância E é bom Porque Como a TV Atalaia Penetra em todo o estado E você sabe que O morador de Estância O morador de Cristinápolis De Umbaúba Seja de onde for Fica orgulhoso Quando você fala A TV do Sergipano Na cidade É a verdadeira TV do Sergipano E o futebol de Estância Já teve os seus tempos aulas também O Santa Cruz Na época de Jorge Leite Foi pentacampeão Sergipano O Estanciano Na época de Nivaldo Silva De Renato Silva Disputou finais De campeonato do Sergipano Com o grande time Do Santa Cruz Eu lembro do Birimbau E do Estanciano Do Moscou Aquele centroavante Goleador Moscou Nilson Braz Foi um grande zagueiro lá Então não é saudosismo não É você Manter viva a memória De quem tanto fez Por esse futebol Estou falando É história É emoção É história Com o nosso Carlos Batalha Você vê que o time do Itabaiana Sai para outra Trinta e quatro minutos Rodados nesse segundo tempo O time do Itabaiana Tenta ali imprimir velocidade A bola foi tocada mal Ali para o Ila Recuperação de bola Para o time do Maranhense Recuperação foi feita Para a equipe do Itabaiana Já passou ali O passe mal feito Tagueirão chega ali Tira da área O Itabaiana tenta Colocar a pressão Jacobina já fez a virada Para o Ila Ila ali trabalha Com a pera canhota Tenta fazer a fita Já passou Atenção vai pintar Cruzamento Cruzamento foi feito Chega a zaga Tira de qualquer maneira Jogadores estão reclamando Ali do Ila Que ele demora muito Para cruzar E agora um novo lance Com ele Agora sim Mandou um direto A bola passou Sobre o gol Do goleiro Rodolfo Se perdendo Para a linha de fundo Tiro de meta Para a equipe Do Maranhense cobrar São trinta e cinco minutos Agora passados Desse seguro tempo Balanço geral tarde Às onze e cinquenta Da manhã Com Sérgio Cursino Que apresenta as notícias Que foram destaque Durante amanhã Eu falei a poucos instantes Aqui sobre Miltinho E o que ele representa Para o nosso futebol E a partir do momento Em que Miltinho Há cerca de dois anos Fez a parceria A Federação Sergipana Com a TV Atalaia Aí o futebol Sergipano Ganhou condição De sobrevivência Porque senão Nós estaríamos Com a cuia Na porta do mercado A TV Atalaia Rasga o estado Cobrindo Todos os jogos Com as suas informações E semanalmente Transmitindo Uma das partidas Do campeonato Então esta é a razão Da sobrevivência Do nosso futebol A TV Atalaia tem sido Os olhos Da torcida Sergipana Exatamente Esse período aí Conturbado E agora também Rússio Pela internet No Youtube Da TV Atalaia Que são Quatrocentos mil Assinantes Se aproveita E vai lá Acaba seguindo aí Serra E faz também A sua inscrição Para que você Possa ter acesso A todo o conteúdo Não só do futebol Mas também Aqui da TV Do Sergipano Você vê que vem Para outra Aqui do Maruinense Levantamento Foi feito Atenção ali Tentava surpreender O goleiro Bruno Dutinho Do Itabaiana Seria aí Um golaço Da equipe Do Maruinense Passamos agora Dos 36 minutos Só conferindo aqui A classificação Enquanto você Vê o lance aí Do camisa Número 5 Jogador Charles Que tentava surpreender O goleiro Bruno Seria um golaço Da equipe Do Maruinense Time valente Com um homem a menos Tentando aí O gol da virada Enquanto você vê O atacante Do time tricolor Repórter É Cláudio Rocha Mais duas mudanças O primeiro aqui No Itabaiana Vai saindo Diego Bispo Zagueiro com a 3 Entrando Batata Volante Com a 15 Já na equipe Do Maruinense Camisa Número 2 O Marlon Lateral direito Vai entrando Para a saída Do Vinícius Camisa 9 Atacante Portanto Jogador O Diácono O Diácono Toninho de Dorinha Que é goleiro Ex-goleiro Também ligado aqui Na TV Atalaia O Jolde da Sanfona Que é irmão de Vadinho Motos O casal Ítalo e Elane Lá no João Alves E o Geovane Lá em Nossa Senhora do Socorro Cláudio Rocha Mais uma mudança Aqui no Itabaiana 18 Tiago Fagundes Saindo Técio Cajá Camisa 10 Portanto Mais uma alteração Da equipe do Itabaiana Entrando o Tiago Fagundes Saindo Técio Cajá Técio Que foi um dos destaques Na vitória do Itaba Diante da equipe do Confiança Que deixa agora as quatro linhas Enquanto isso desce o time tricolor Você vê que falhou ali O zagueiro da equipe Tomara o Inês Levanta a bola dentro da área Chega nas mãos do goleiro O Rodolfo pratica na defesa TV Atalaia Oficial do futebol Segipano Ótica Santana Essa é daqui O Itabaiana retoma a bola mais uma vez Você viu o Batata pegando na bola Pela primeira vez Bola cruza a linha divisora O Ila corre atrás da bola Só confirmando aí o Tiago Entrando 18 Saindo Técio Camisa número 10 Mais uma alteração Da equipe do Itabaiana Quando agora passamos os 39 minutos Jogados nesse segundo tempo Segundo tempo Infinitamente melhor do que o primeiro Sem dúvida Sem dúvida O Itabaiana teve a superioridade E aí acontece sempre o seguinte É um paradoxo Mas é verdade Quando um time tem um jogador expulso Os demais companheiros se superam Jogam em dobro E aí isso faz com que o Maruinense Esteja correndo mais agora Mas eu estava me lembrando aqui Já que a gente recordou a distância De Maruim e tal Você quer ver uma cidade, Fábio? Que também faz uma falta tremenda No nosso futebol E lá foi construído um grande estádio Propiar Propiar O América e o Propiar, né? A época de Duval Feitosa Aquele time do América lá Aquele time do Propiar O estádio Caio Feitosa Então tudo isso também A imprensa adorava aí Transmitir futebol lá e almoçar No Mangabeira No restaurante A Beira do Rio Que nem existe mais Que pena Propiar Saiu do cenário esportivo É só estar perguntando aqui O nosso Instagram Para nos seguir no Instagram Então você pode mandar Sua mensagem também Através do nosso Instagram Particular Você procura Roosevelt Santana Com dois Os Os Isso Você procura a gente lá no Instagram E também manda aí A sua pergunta Roosevelt Isso, exatamente R-O-S-E-V-E-L Dois T's No final Muito bem E aí você acaba seguindo a gente também Seu pai se lembrou do presidente dos Estados Unidos Quando colocou o seu nome Franklin Franklin Roosevelt Franklin Theodore Roosevelt Pois é Por que ele não botou o Franklin? Porque era comum na época É Agora eu escapei Eu tive uma tremenda sorte Depois dessa falta aí Eu digo como é que ia ser meu nome Pois é, passamos agora dos 40 minutos Nosso Carlos Batalha aqui Se prepara para fazer a cobrança da falta O jogador do time triculou Tem um, dois, três, quatro, cinco Jogadores dentro da área Vai todo para o abafa A equipe do Itabaiana O juiz ali manda ali ter cautela Uma certa confusão dentro da área Agora se autoriza a cobrança Levantamento do bala foi feito Subiu, tira a zaga de qualquer rodeira E aí, como seria o seu nome, hein, Carlos Batalha? Meu irmão, vocês não adivinham telespectadores Meu nome ia ser Will Kay É isso? Olha que nome Que minha mãe escolheu numa fotonovela Will Kay Na hora de me registrar Meu pai se esqueceu E resolveu botar lá Carlos Alberto Minha mãe passou seis meses sem falar com ele Imagine Imagine Will Kay na TV Will Kay Batalha É W-I-L-L-K-A-Y Pelo menos só teria você com esse nome Só Estamos agora nos aproximando dos 42 minutos Tabarandeu aí uma desfriada no jogo Você viu batata no seu vídeo No centro, gramado Já fez a virada Recebeu o Hugo Hugo tenta a presença do Ila Entrou na área Vai pintar cruzamento Ajeitou ali Tentou voltar Zagueirão colocou a bola para a linha de fundo Tem pressa o time tricolor O próprio Ila Que se prepara para fazer a cobrança Estamos chegando aos 42 minutos Ila na cobrança Levantamento de bola foi feito Subiu de cabeça Gol É do Itabaiana Hugo Camisa Número 4 É o nome da fera Levantamento de bola dentro da área O capitão do time tricolor Subiu mais do que todo mundo de cabeça Mandando a bola Para o fundo do gol Hugo é o nome da fera Fazendo o gol Do time tricolor O segundo gol da equipe do Itabaiana Agora o Itabaiana tem dois Você vê o Hugo E a alegria da torcida Que está em casa Festejando esse lance aí Em que o Hugo mandou a bola Para o fundo do gol Dois para a equipe do Itabaiana Um para a equipe do Maruinense Fábio Resultado merecido Gol da persistência O zagueirão foi lá Já que o time perdeu A referência no ataque Com a saída do Thiago Santos Que saiu machucado Itabaiana 2 a 1 Liderança mais do que confirmada E o tricolor em alta Lá na serra O Rússio Eu concordo com o Fábio Ao afirmar que foi um gol merecido Mas eu vou dizer uma coisa Esse jogo está tão surpreendente Que não acabou ainda Ainda vão ter aí uns 4 ou 5 minutos Pela expulsão e tal Então não está decidido não Olha Segunda-feira 9 da noite E você acompanha aqui Na tela da TV Atalaia O futuro do reino de Ur Está ameaçado Não perca mais um capítulo Da inédito Da novela Gênesis E você também Acompanha aqui Na programação da TV Atalaia Record TV Estamos agora nos aproximando Dos 44 minutos Tido o Maruinense valente Tenta o gol de empate Caminha lá com a bola Vai começar tudo de novo Cláudio Rocha O Itabaiana volta a campo Na próxima quarta-feira Dia 24 Contra o Lagarto No estádio Paulo Barreto Lá em Lagarto Já na terça-feira Dia 23 O Maruinense recebe O Atlético Gloriense No estádio Fernando França Em Carmópolis E mais 4 minutos Iremos até os 49 minutos A gente falava sobre As duas melhores equipes Atentando o campeonato Duas equipes do interior Lagarto e Itabaiana Jogão E as equipes se enfrentam Na próxima quarta-feira Jogão Que pena que esse jogo Não é no próximo sábado Para a gente transmitir Mas realmente é um grande jogo Jogo muito esperado O clássico Matuto Será no estádio Paulo Barreto Que está reformado Um gramado muito bom Melhor do que esse gramado Do estádio E o Tevino Mendonça É o melhor gramado Do estado hoje E a gente espera que a gente espera Prometeu que o batistão Prometeu que o batistão O batistão E o batistão E dava no que dava Mas vamos aguardar Do campeonato Muita reclamação Do técnico Evandro Guimarães Quase entra em campo Por mais que o time Esteja ganhando A gente esteja aí Nos minutos finais Mas se foi falta Tem que marcar Claro Normalmente o juiz da partida Acaba sendo Cauteloso Por conta dessa situação Acabou causando Essa confusão desnecessária Desnecessária Apita o lance Mostra cartão amarelo Para o jogador Do Maruinense Segue o jogo Controlado Está fazendo uma boa arbitragem Que acaba sendo prejudicada Pela omissão É verdade Se o Itabaiana Não estivesse ganhando o jogo Certamente iria marcar Essa falta Porque foi falta clara Isso E aí mais um cartão amarelo Um tumulto Daqui a pouquinho O repórter Cláudio Rocha Informa quem recebeu O cartão amarelo Tumulto desnecessário Era só o juiz Marcar essa falta aí Que existiu E o juiz Em cima do lance Acabou não marcando A falta Cláudio Rocha Foi para o técnico Evandro Guimarães Da equipe do Itabaiana Você vê até a polícia Polícia de fronteira Entrou aí para acalmar Os ângulos Dos jogadores Os meninos aí São tranquilos E sabe Os meninos levam aí Doce de leite Para tudo É um lance Batalha e Fábio Sem importância Sem importância Sem importância Na frente do assistente Número dois É verdade Acabou não marcando Ocasionando aí Essa conclusão Desnecessária Na verdade Eu vou agora usar Os meus conhecimentos De arbitragem Ali é o assistente Número um O assistente Número um Fica sempre do lado Do banco de reservas E da cabine de imprensa E aí sofre Exatamente Por isso que ele é o número um É sempre o mais experiente O mais rodado Não pode ter mãe Fica ouvindo ali A zoada do banco de reserva Do time da casa Não é fácil não E aí o goleiro O Rodolfo Do time do Maruinense Você vê que ele faz O passe errado Ainda dá tempo Para o Itabaiana Vim para mais um Ataque rápido Já recebeu O jogo do Pedro Já fez a fita Foi derrubado O juiz disse que não houve O juiz não quer marcar Mais nada Nesse final de jogo O time do Maruinense Valente Vem aqui no contra-galpe Tenta imprimir velocidade Ela foi tocada Vai começar tudo de novo Veio que o Zairão Retorna aí Para o goleiro Rodolfo Rodolfo dá uma engrossada Por ali Ou não Categoria Categoria Do goleiro Rodolfo Levantou um balãozinho ali Verdade Tem a impressão Que ele ia dar um balão Aquele chutão Mas ele meteu Aquela trivela Não é Fábio Mais um Iremos até os 50 minutos A exemplo do primeiro tempo Cinco minutos De acréscimos Tabarão Sai para outra Através Joga do Pedro Joga da equipe do Maranhense Tenta sair ali Daquele espaço Nesse lado Direito de campo Agora o juiz Marcou assim na lua Falta Já pode acabar Já pode acabar Ele está se complicando Querendo se complicar Ele já olhou ali Para o cronômetro Deve terminar já Já a partida São 50 minutos E 30 segundos Rodados desse Segundo tempo Vitória Vitória do Itabaiana Itabaiana com essa vitória Vai disparando no grupo A Do Campeonato Brasileiro No momento que trilha o apito Final de jogo Dois para a equipe do Itabaiana Zero para o time do Maranhense Jogo atrasado Da terceira rodada Que você acompanhou Aqui na tela da TV Atalaia A oficial do futebol Sergipano Campeonato Sergipano de futebol Oferecimento